Opa! Caneco! Ah, não sei o que, não sei o que lá, pá pá pá, caralho, ah, live não ganha nada. Desde que começou o canal não tem título, e aí? E aí, porra? Fala aí, pô, fala aí que não tem título, fala, vamos falar, não, pode, tô acompanhando o chat aqui, tô acompanhando o chat aqui, o que vocês estão falando. E aí? E aí, pô, não tem? Vou beber uma água aqui enquanto vocês falam. Não tem título? Não tem título? Pô, é foda, cheguei na marra do caralho. A imagem tá ruim, mano. Porra, mano. Cara, eu vou explodir essa internet, mano. Eu vou explodir. Não, não vai ter jeito, vou ter que explodir. E pior que tá aparecendo aqui pra mim um tracinho agora, dois tracinhos. Porra, isso que é foda, mano. Caralho, moleque. Porra, aí me irrita, tá ligado? Porra, aí... Cara, sabe qual é o pior? 64p. Câmera do chocolate. Tu fica lindo até em 144p. B10 na TV de tubo. Bruninho, pixelado, me pega. Internet dos Flintstones. 8K, obviamente, em deboche, né? Internet de escada. B10, tempo das cavernas. Câmera do V3. TechPix 12. Minecraft. Galaxy Pocket. Pô, vai te tomar no cu, mano, né? Tipo assim, mano. Ao invés de vocês... Tá ligado? Só viverem a parada. Comemorarem o caneco, coisa e tal. Não, vocês estão pra várzea, né? Pô, agora não melhorou? Agora não melhorou? Ah, tá. Porque, porra, agora tá voando aqui, irmão. Não aparece nem tracinho. Tá no talo. Agora é HD. Vambora. Agora é HD. Chama de feio, pô. Não dá, né? Chama de feio, não dá. Embora o cabelo, cara, não tá sete em sete essa semana. Mas chamar de feio não dá, né? Vamos ser sinceros? Vamos ser sinceros? Rapaziada. Uma boa noite, tá? Simões já tá vindo, hein? Simões já tá vindo. Vou até avisar pra ele aqui. Simões tá acabando a coordenação lá. Deu porco, né? Deu Palmeiras. Deu Palmeiras. Vai chegando, vai dando like, pois é caneco, hein? É a live do caneco. Sei que vão meter um laere, coisa e tal, vai embora, mas é a live do caneco. 153 likes. Pô, caminhando pra 300 pessoas aqui, dá pra dar uma aumentada aí. Vamos chegar junto. Vamos chegar junto. Não tô vendo superchat, hein? Tá geral puto, tá geral puto. É isso? Embora a tua ação dê motivos. Mas aqui não é Flá TT. Aqui não é Flá TT. Aqui é Flá feliz. Sem motivo pra reclamar. Talvez fazer uma observação ou outra. Talvez. Talvez. Mas sem crise, tá? Sem crise na Rávea. Caras. Pô, vamos ser sinceros, mano. Fiz até um videozinho nessa pegada, assim. Pô, de novo. Sem soberba, né? Pô, eu de verdade não quero virar certezas. Não quero virar Flávio Azevedo. Então, tenho medo de se lutar contra em algum momento. Mas, porra, não tem como não exalar a felicidade. Mas, sendo rivais, com certeza. O Flamengo teria a chance de perder, né? O campeonato. Mas, porra, cara. Porra, final do Carioca, mano. Ainda mais o campeonato que, pra mim, é falido, né? Como é o campeonato do Carioca hoje. A final do Carioca precisa ser entre clubes grandes. De verdade, cara. Porra, não sei quem tá no chat aí se for o Maracanã, brother. Cara, não é mesmo. Tipo assim, torcida cantou e tal. Fui de leste hoje. Leste, eu acho que não sendo o norte, porra, é o menos pior dos lugares. Fica próximo ali, a galera canta. Ninguém pede pra sentar e tal. Pô, o campeonato não tem prêmio, como lembra a Bruna aqui. Então, cara, assim, foi meio broxante, assim, sendo bem sincero, tá ligado? Não quero jogar um, porra, um balde de água fria. Mas, é isso, mano. Eu acho que o Flamengo tá precisando levantar taças. A Ana Beatriz até falou. Já estão malhando superiores, senhores. Porque levantaremos taças, assim, tô bem confiante. Apesar da atuação hoje, né? Que eu achei um pouquinho abaixo. Mas, assim, porra, 3x0, com vontade no placar. Imaginei que a Tônica fosse meio essa também. Mas, cara, é muito, porra, é muito, sabe? Muito leite com pera, mano. Final contra um time grande, entendeu? A faixa tá de cabeça pra baixo. Já vou ler só o primeiro do Superchat aqui. Da Laura e Viúva do Totói. Rapaz, Totói, hoje, vi pelo celular, né? Cara, meu Bahia perdeu pro Vitória, irmão. Na fonte. Perdeu, não, né? Empatou e, enfim. Essa faixa de cabeça pra baixo, doidão. Flacontente. Cara, aliás, é sempre... Há uma parada muito maneira das faixas. É analisar os nomes, né? Se tem nome escrito errado. Se tem cara que não tá e tá e não tá. Tá ligado? Vamos olhar junto aqui, mano. Vamos olhar junto aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, meu Bahia é maneira de dizer, mano. Porque eu nem forço, não. Caralho, eu sou burro, hein? Ó, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos olhar junto. Alan Ross, tá certo. Léo Ortiz, que nem jogou. Vitor Hugo, é Vitor Hugo. Temos o primeiro erro. Vinha, Davi Luiz. Varela, de la Cruz. Igo. Pô, isso é fantástico. Igo. Comeram R, tá? Comeram R, tava com fome. Igo, Jesus. Eric Pulgar. Wesley. Bruno Henrique, caralho, mano. Que golaço do Bruno Henrique. Pô, tinha que ser dele, tá ligado? A torcida pediu o Bruno Henrique. Ele entrou, meteu um golaço de canhota, né? Não tô maluco, não, né? Golaço de canhota. Ayrton Lucas e Gerson. Fabrício Bruno Léo Pereira. Pedro Cebolinha. Luiz Araújo. Ah, Arrascaeta, certinho. Gabigol. Que isso? Não tem o Pedro? Ou passei pelo Pedro, não vi? Ah, não. Tem aqui, pô. Tem, 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 tem. Tô, tô lelé. Pedro Cebolinha. Caralho, que susto, mano. Achei que não tivesse Petrucchi, pô. Tá aí, faltou alguém? Faltou, cara. Pô, precisa disso, mano? É muito burro? Esquizofrenia? Tá bêbado? Eu mesmo, eu acho que não... Enfim. Pô, você tá gerando mil mil anos, então eu tô errado. Vocês certos, eu errado. É isso, só falta tudo mesmo. Olha ele aí. Boa noite. Olha ele aí. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tens a faixa? Tens a faixa? Não tenho a faixa, né? Até porque eu moro na prazível cidade de São Paulo, né? Perfeito. Infelizmente. Perfeito. É. Tinha gente, ô B10, que falava que esse canal não ganhava título, tá ligado? Eu abri falando isso, pô. Tem bobinho que fala isso, cara. Tô abrindo a janela aqui que tá um calor do caralho. Tem bobinho que fala isso, mano. Tu acredita nisso, cara? Tem, mano. Pior que tem. Caralho. E aí? Tava ouvindo aqui a live. Tu tava falando um pouco sobre isso? Climinha, meu, né? Mas assim, título mais sem graça que a gente já viu, Spar? Acho que sim, mano. É, né? Acho que sim. Acho que sim. Oficial. Pô, cansado, né? Acho que sim. Acho que sim. Titulozinho cansado, mano. Mas tá bom, né? A culpa não é nossa, né? A culpa não é do Flamengo. É... Cara, eu quero começar falando... Primeiro, assim... Primeiro, boa noite a todos, né? Opa! Bem-vindo, chega legal. É... Eu tava no jogo do Palmeiras, né? Então, assim, o pré-jogo começou 5 horas. Então, eu vi o jogo... Meio de rabo de olho ali, sem som, caralho. Não... Porra. Não vi legal. Então, eu quero primeiro falar sobre o final. Ah! Quero saber como foi essa... Só ali, sobre. Pra você que tá lá. Como é que foi essa pegada aí de Gabigol e Landinha aí? Te falar, irmão? Pô, mano. Isso aí rolou depois que eu fui sair, cara. Porque acabou o jogo. Eu não vi o troféu, mano. Porque... Por conta da live e tal, quis... Pô... Compromisso? Compromisso. Quis chegar tranquilo. É... Mesmo assim, ainda demorou um pouquinho. Porque, porra... Não consegui pegar o Uber rápido e tal. Vem de táxi. É... Enfim. E eu não vi isso, mano. Não vi. Eu tô vendo a repercussão aqui. Agora, a galera falando que fica Gabigol, xingando o Landinha e tal. Isso eu não posso falar. Vou dar uma olhada aqui, rápida, né? As redes sociais. E espera a ajuda do chat que... Que também deve ter visto isso com carinho. Mas não pronunciei. Essa cena. É, acho que foi a primeira manifestação mais forte da torcida pelo Gabigol, né, mano? Assim, acho que eu não tinha visto. Desde a má fase, assim, porra, a galera abraçando o Gabigol pra caralho e tal. É... Teve isso, né? O Doppin vai fazer um pouco isso, né? De dar uma saudade aí do Gabigol e a galera meio que lembrar quem é o Gabigol, né? Sim. Mas, enfim, não estamos aqui pra falar só sobre isso. E aí, cara? Gostou do time, mano? Não. Mas achou a atuação ruim? Aí eu vi a galera achando ruim e achei forte, assim. Achei. Cara, pô, a gente fala assim, mas achei ruim, hein, cara? É? Bem ruim, assim. Só que aí, é que assim, no final, se você for olhar o todo, você vai ver ali umas duas, duas, três chances criadas depois dos 40 do segundo, no primeiro tempo, e aí vai passar a impressão que, opa, criou, sei lá, cinco chances no primeiro. Só que, mano, o Flamengo correu certos riscos e, assim, pô, poucos riscos, tá ligado? Porque o Nova Iguaçu não criou nenhuma chance clara, a verdade é essa, mas assim, o Nova Iguaçu com a bola meio que gostando do jogo e o Flamengo num ritmo meio, aquele toquezinho de bola meio nhanhaca, assim, mano, que tava dando nervoso de ver, mas ao mesmo tempo um pouco esperado, tá ligado? Não esperado, assim, mas é foda, cara, tu 3x0 no placar, assim, com a vantagem, pô, tu vê que os caras não entram a vera total, tá ligado? É muito o que a galera fala, por exemplo, ah, quando, tipo, time europeu no mundial, assim, não é que, pô, os caras não joguem a vera, mas, sabe, não é bagulho, enfim, é impressão que passa, tá? Só que aí no finalzinho o Flamengo criou dois chances, o Cebolinha perdeu, aliás, o Cebolinha perdeu de gol hoje, perdeu forte, né, porque uma tirada dele na trave, segundo tempo não é gol perdido, mas pra mim a primeira, mesmo sendo na trave, é gol perdido, o segundo gol também é gol perdido, o Arrascaeta também é gol perdido no primeiro tempo e tal, mas no segundo tempo até ficou, assim, não criou tanto, mas ficou sob controle do Flamengo, né, o jogo, aí já é outra tônica e tal, mas, assim, algumas coisas pra falar individualmente, né, sobre alguns jogadores, que aí, enfim, a gente vai organizando aqui, vai falando mais pra frente, mas, cara, o primeiro tempo muito frustrante, assim, muito, porra, tava dando agonia, foi muita haquinha, muito ritmo lento, poderia acelerar mais, só criou no finalzinho, como eu falei, mas não gostei, cara, não gostei do primeiro tempo, principalmente. É, assim, eu, de novo, eu não, porra, não vou fazer uma puta análise do jogurão, porque eu não tenho condição pra isso, não vi legal, é, mas, cara, assim, eu vendo no meio de rabo de olho, eu achei meio nessa pegada, tipo assim, ah, realmente não foi uma boa atuação do Flamengo, mas, pô, se todas as chances de gols entrassem pros dois times, ia ser assim com a um, Flamengo? Ah, sim, 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 tá ligado? Então foi um jogo fácil, um jogo fácil. Total. Então, assim, o subconsciente fala mais alto essa hora, tá ligado? Tu sabe que você não vai perder o jogo, você sabe que você é muito melhor, você, então, pô, mano, naturalmente, você não vai ter a fome absurda, tá ligado? Assim, o Palmeiras hoje, pô, o Palmeiras hoje se matou em cada bola, caralho, porque precisava, tá ligado? Que precisava. E foi justo? Ah, foi, foi Palmeiras, mano, foi Palmeiras. Teve mais chances de gol, mas o Santos teve várias chances de gol também. O João Paulo, pô, o João Paulo no pênalti é loucura, bora, que isso? Pô, absurdo, pênalti do João Paulo é uma das coisas mais boas que eu já vi alguém fazer. Que isso, mano? Não dá, mano. Caralho. Depois a gente fala, depois a gente fala do Paulista, do Mineiro, Mineiro também foi maneiro, tá? Baiano, mano, não vai falar do Baiano, eu fiquei zonzo, pô, eu fiquei zonzo, mano. Pô, mano, eu vou te falar, eu tava achando que ia dar merda pro Bahia, mano. Sabe quando parece que tem uma aura, assim, porra, favorável a um time, mano? Pode ser, pode ser. Pô, vira ali no Samashamu, e aí, caralho, aí fica em vidência, e aí tu fica confiante, tá ligado? Pô, tava meio cara de vitória, assim, mano, eu achei, sei lá, maluquice minha. Mas falaremos, falaremos, falaremos. Deixa eu passar, pera, primeiro, já pediu like? Pedi, galera, dê um gás. Tá? Como é que tá? Depois não sei como é que... É, 267, menos da metade. Pouco, tá ligado? Pouco. Dá pra chegar mais, dá pra chegar mais. É... Dito isso, deixa eu passar no superchat. Deixa eu passar no superchat. Lauren, olha ela de novo aí, ó. Essa faixa, essa faixa de cabeça, tu já leu, não já leu? Já li, já li todos. Já, já, já. Ah, já li esse aí. Igão já leu também? Não. Então vamos lá. Deixando dinheiro pra botar a mensagem maior no chat. É... Puta, mano. Pô, manda de novo tua mensagem, então. Pô, não sei se eu vou achar agora, tá ligado? Pô, se puder mandar de novo, eu agradeço, Igão, do meu coração. Se quiser mandar no WhatsApp, onde você quiser, eu te agradeço. Letícia, a foto do Gabi no telão foi uma foto? Eu não vi, mano. Eu não vi. Falaram que botou... Falaram que... Falaram isso. Ah, achei que tinha ido ao vivo ali pra ele, tá ligado? Colocaram a foto dele no telão, aí o torcedor começou a cantar Fica Gabigol e Ximulo de... Ah, achei que tinha ido pra ele imagem ao vivo dele, tá ligado? Foi vídeo? Não, achei que só botavam ele, botassem ele ao vivo lá na tribuna, sei lá, tá ligado? Não, falaram que ele não podia estar no estádio, pô. Não teve isso. Nem como tribuna, né? Eu acho que não, eu li algo sobre isso, mas não fui... Acho que ele não pode estar num ambiente profissional do Flamengo, só. O que eu li é que ele não poderia. Ah, enfim, não sei também, não sei também. É... Pô, mas... Mó tristeza, ele não tá em campo, tá ligado? Pô, ser campeão, ser o Gabi é... Pô, uma chate de trauma. Ali, financiamento. Finalmente acabou o estadual. É, tava bom já, né? Chega, né? Já, já deu, já. Já deu. João, simplesmente Palmeiras sendo tricampeão em cima do São Paulo, Lágua Santa e Santos. Verdade, mano. É o time da bruxaria, não tem jeito. Amo vocês, seus lindos. Caralho, tu trouxe um junto. Trouxe uma reflexão aqui, tá? O céu. E aí, ninguém vai falar disso? Ninguém vai falar. Não precisa ser falado. Caralho. Tião, minha missão nessa rede é de Cuneabá todo imbecil que persegue o clube. Que bom que vários já estão dando xerique, vestindo carapuça nos comentários. Super Bahia vindo aí. Tá falando do homem que deixou o Bahia vivo? É isso? Você tá falando? É dele? É dele? Com mais um gol de gênio, do gênio Everton Ribeiro? É isso? Fez gol? Fez gol? Ah, não. É gênio. É gênio. De futebol. Faz o gol. É mistério. É mistério. Custa. Parabéns pelo primeiro título do canal. Obrigado, irmão. Finalmente perdido no Cabastros. Uma dúvida, B10. Hoje tá liberado só no pelo Futebol Clube? Tá liberado? Liberado? É, irmão. Só cuidado com o Beto Jamaica cantando no teu ouvido, né? É. Depois de nove meses você vê o resultado. Depois de nove meses você vê o resultado. Depois de nove meses você vê o resultado. Segura o tchan. Amar o tchan. Segura o tchan, 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 tchan. Tá ligado? Tem essa porra. Tem essa porra. É contigo. Eu não arriscaria, tá ligado? Se fosse você. Mas você é você. Lauren. Boa noite, Fla, campeões. Primeiro, estão sabendo da nossa nova capitã da Flaz Esposa? Teve isso, né? Caralho, sim. Vi, 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 vi. É a mulher do Cebolinha, é isso? É, né? Era o que faltava pro 24 Perfeito. Segundo, Sport TV cometeu o crime de trocar a camisa do meu totói na promo do BR. Cara, a promo do Brasileiro é um do... Pô, achei muito foda, mano. A TV tá boa pra caralho, mano. Achei muito foda, mano. Achei muito foda. Alguém até mandou essa porra no... Tipo, é o British Report com menos recursos, tá ligado? Sim. Foi exatamente isso. Exatamente isso. É... Boa live pra você. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Jonatas, eu fiquei puto quando o Flaz foi totalmente titular, mas depois do jogo eu entendi. Os caras entraram em ritmo de treino, principalmente no primeiro tempo. Dito isso, foda-se. 38º maior do Rio. Cara, eu achei um absurdo. Foda-se. Eu achei um absurdo. Eu achei um absurdo. Porra, tem que poupar na Libertadores pra jogar um 3x0 com o Nova Iguaçu. Assim, não tem como explicar. Não tem como explicar. Possível. Me explica. Me explica o racional disso. Não, mas o racional não é poupou para jogar este jogo. Não. O racional não é esse. Não, eu só tô falando do fato. Poupou quarta e jogou um 3x0 o titular. Tá. Racional. Não, você não pode falar essa frase. Que frase? Você falou. Poupou na Libertadores pra jogar com os titulares depois do 3x0. Não, tô falando pra jogar. Poupou na Libertadores. Ponto. Parágrafo. Ponto. Parágrafo. Jogou o titular no jogo 3x0. Racional. Por favor. Aí eu tô com o tio... É isso que eu tô falando. Mas o meu ponto é esse, pô. Se eu jogasse os 3 titulares, pra mim tá ok, pô. Pra mim tá de boa. Não existe... Não, isso aí a gente tá de acordo. Falamos na live. Falamos na live. É um absurdo, pô. É um absurdo. Pra mim é um absurdo. Efeito prático? Quase nenhum, tá? O Flamengo não vai ser prejudicado em nada. É porque eu acho que o absurdo não é hoje. O absurdo foi terça-feira. Meu ponto é esse, entendeu? É isso. É isso. Pô, loucura, mano. Loucura. Seguindo. Rodrigo. Medo do Braz demitir o Tite e contratar o treinador do Nova Iguaçu. Não tem esse risco, não. Tem, ué. Olha, é. Não sei, não sei. Já fez literalmente isso. É verdade, cara. Agora eu entendi o... O radical. Já que estamos falando de racional, agora eu entendi o racional desse superchat. Ele fez... Moleque, é loucura, né, cara? Ele fez literalmente isso. Foi isso que ele fez. Caralho. Doideira. O Grunorão. Não, sendo que o do ano passado, foram quatro encontros, né? Sim. Foram quatro encontros. Duas vitórias e dois empates. Duas eliminações. Perfeito. Melhor o outro. O outro é melhor. Perfeito. Hugo Noronha. Jogo tão tranquilo que o Pulgar não foi amarelado. É verdade, mano. Não foi amarelado, mas foi mal de novo. Foi mal de novo. Eu tô falando aqui. O 2024 do Pulgar é esquisitinho. Vou dizer que ele tá mal, mas também não tá bem, não. Digam. Primeiro, acho que a atuação foi compatível com o desafio. Infelizmente, é assim. Queria espetáculo, mas no fim das contas é caneco. Concordo. Concordo, 100%. Segundo. O que foi esse joguinho do Palmeiras? Hashtag fica a Gabiú. O joguinho do Palmeiras foi como todos os outros joguinhos do Palmeiras, mano. Não joga nada, é campeão. Hoje nem deixou de jogar. Vou dizer que o Palmeiras não jogou nada. Mas não fez o que fez nos últimos dois anos, né? Não foi atropelar. Amassou e... Zero. Zero. Mas assim, acho que foi levemente melhor que o Santos. Só que é isso, né? O Palmeiras é levemente melhor e está com 2 a 0. Pô, não tem mistério. O 4 era penalti. Hã? 1 a 0 era penalti. 1 a 0 era penalti. Fã do B10 Simone. Ansioso pra ver Little Richard vestido de porco. Teve isso, né? Teve isso. Teve isso aí. Amanhã. Não, tem pixie de... É um conto e meio? É isso? É. Acho que era um barão, né? Um barão e meio. Um barão e meio, eu acho. Amanhã. Que dia que é hoje? Dia 4. Dia 5. Cadê? Cadê, cara? Ah, não. Hoje é dia 7, porra. Amanhã. Ricardinho Martí, não de placa. Ricardinho Martí, não de placa. Tem que ver. Quem não vê é maluco. Não vê é maluco. Chama a Samu? Chamaram, né? Chamaram a Samu hoje. Chamaram a Samu. Bom, moleque. Tem um vídeo aqui absurdo de pescaria do... Des cara do Vitória, mano. Pescando no... Na Fonte Nova. É, mano. Pô, tipo assim... Porra, só rapidamente, mano. Desvirtuar aqui o assunto. Tá. Moleque, eu considero um crime... Um atentado ao futebol. Porra, o Galo ir lá no Mineirão com a torcida do Cruzeiro, porra. Que deveria ser, no máximo, a maioria. Ganhar o jogo de virada. E não ter um torcedor do Atlético pra zoar o Cruzeiro, mano. Porra, o Bavir... O Bavir... O Bavir, né? Isso também. Moleque, tipo assim, não ter uma torcida do Vitória pra comemorar o título com os caras zoando Bahia. E eu falaria a mesma coisa se fosse o contrário. Moleque, é um atentado ao futebol, porra. Porra, não dá, mano, pra aceitar uma porra dessa. Desarro. Seguindo. Mas teve o gol do homem. O Flamengo é grande. Tem diversas páginas de Instagram. Fiquei sabendo que o B10 puxou o xingamento ao Gabigol. Não teve xingamento ao Gabigol, né? Xingamento ao Holandinho. Se tivesse, teria sido ele. Mas não teve. Mas não teve. E o Galo no Twitter... Daqui a pouquinho a gente vai abrir o Twitter do Galo. Daqui a pouquinho a gente vai passar pelos Twitters dos campeões aqui pra ver as doações. Beleza? É... Igão mandou aqui, ó. Sendo chato. Me preocupa a falta de fome que o Flamengo tem, às vezes, de gol. De ser avassalador. Fechadão com equilíbrio. Mas tem contexto que pede o massacre ou tentativa. Mas é coisa pequena. É. Eu... Assim, a discussão que eu faço é... O quanto que isso é só a cereja do bolo pra ser mais maneiro pra gente? Ou o quanto que isso, de fato, pode impactar realmente no ano, tá ligado? Então, tipo assim, o que eu quero dizer é... Porra, a gente tá reclamando. Ou a gente tá reclamando, não. Mas assim, eu também vejo isso, tá? Essa falta de... Também, também. Não, hoje... Mas a minha dúvida é... E eu não tô falando nem que é, nem que não é. Mas assim, a minha dúvida é... A gente se incomoda porque a gente quer um 4x0, 5x0. Ou a gente se incomoda porque... Porra, vai ter jogo que essa falta de fome pode fazer com que a gente deixe de ganhar um jogo. Tá ligado? Eu tô nessa. Eu tô nessa. Qual das duas? Da segunda. Que essa falta, às vezes, pode acabar dando uma merda. Mas... Mas, enfim. Eu tô nessa dúvida, mano. Eu vou confessar, tá ligado? Não sei ainda se é uma falta de fome de... Porque, pô, tipo assim, o Flamengo cria chances, tá ligado? Tirando ali um jogo ou outro que jogou mal. Tipo, bilionários. Que não conseguiu criar mesmo. Não conseguiu, porra. Desenvolver o jogo. Eu acho que o Flamengo tá sempre tentando, tá ligado? Tá sempre querendo o gol. Sim, sim, sim. Acho que falta efetividade. Mais do que... É, mas eu não sei se é tão envolvente ainda, tá? Não é. Não é tão envolvente. Sabe? Não é galera que reclamam muito do Tite sobre isso. Mas, assim, eu tô muito na linha... Pô, tô muito na linha do Igão por tudo. Até no final ele faz a ressalva, né? Mas é coisa pequena. É isso. É entendendo que é coisa pequena. É entendendo que é sendo chato. Mas não vou negar que é uma pulguinha que tá atrás da minha orelha. E falando, opa, porra, se tiver um jogo aí, mano, precisando de gol, se... E aí, o repertório vai ser esse? E aí? Pode ser. Tá ligado? Pode ser mesmo. Pode ser mesmo. Então, é uma linha de pensamento que eu concordo. Mas, assim, é isso. É isso. A gente vai começar a ter essas noções de verdade agora, né, cara? Assim, agora vai começar brasileiro, libertadores, caralho. Vai, tá pronto. Então, porra, a gente não... Porque, irmão, de verdade, o... Sei lá. Tu tá jogando contra o Madureira, tá 2x0. Aí, porra, a falta de fome pode ser simplesmente se poupar. Pode ser simplesmente, porra, tá ligado? Falta de motivação que o jogo não dá. Agora, 1x0 contra o Atlético Goianiense em Goiânia, aí, realmente, vai precisar de uma fome pra matar o jogo. E vai ter essa noção. Vai ter essa noção aí. É... Dito isso, quarta-feira precisa ter fome. O Flamengo precisa golear quarta-feira. Precisa. Não dá pra não golear. É... Gusta. Pra dar uma panelimizada. Vocês viram o mosaico da caravela que a torcida do Palmeiras fez pra ver? Caralho, eu ia abrir falando isso. Muito torcedor do clube defendeu, mas achei de um mau gosto do caralho. Temos a melhor pessoa possível do Brasil. Já me marcaram num grupo aqui. Pra falar sobre isso. Não temos... Ninguém pode falar sobre isso melhor do que o Bruno Magalhães, tá? Dirias? Que é uma união sinistra desde 1500? Não. Não diria isso. Não, né? Não diria isso. Não diria isso, não. Opa, cliquei aí. Cara, eu... Pô, eu vou te falar. Eu acho... Eu não... Tipo assim, eu não faria, tá ligado? Eu não faria. Pô, botar na caravela... Pô, eu não acho que é um bagulho maneiro não, mano. Tipo assim, essa... A galera tem que entender que essa parte da história do Brasil... Não é uma parte bonitinha da história do Brasil, tá ligado? Tipo assim, ah, que legal, os portugueses e os brasileiros... Irmão, eles vieram aqui pra dizimar quem tava aqui, irmão. Não é maneiro isso. Os caras mataram todo mundo. Mataram geral, pô. Então, tipo assim, eu não acho... Eu não... Pô, eu não tô... Falando tipo, caralho, que absurdo que a torcida do Palmeiras fez. Eu entendi o sentimento da torcida do Palmeiras. Era uma homenagem ao Abel, caralho. Só que, pô, eu acho sensível tu botar, pô, caravelas como se fosse uma parada maneira, tá ligado? Não é. Não é. As caravelas significaram o extermínio dos nativos. É, no sentido deles foi exatamente isso, né? De que tá valorizando um português e tal. Enfim, pode ser caravela isolada que não esteja nesse contexto. Entendeu? Sim. Mas assim, no contexto é isso, eu concordo 100%. É, eu faria homenagem de outra maneira. Tipo, se eu fosse... Se a torcida do Palmeiras me chamasse pra idealizar o mosaico, eu faria de outra maneira. Eu não faria assim. Mas não... Não acho absurdo, caralho, meu Deus. É, eu não acho não, mano. É, também não acho, também não acho. É... O que mais? Renan Sabino. Dei minha vida no gol do homem. Como é bom comemorar gol dos caras de 2019. Golaço do BH, tá? Pô, sacanagem de não ter coletiva hoje. Só queria ver o Tite dizendo que foi merecimento. Não vai ter? Não sabia também. É, não sabia não. Só uma... Caralho, mano. De verdade, assim, eu falei, cara, se sair gol hoje... Eu nem sei se, tipo, vou dar a vida. Porque o jogo tava tão... É, lógico. E aí, o seu do BH, mano, foi geral, deu a vida. Deu a vida pra caralho. E foi mó golaço, tá? Gaveta, filho. Eu só vi no replay, mano. Eu não vi no... Grave e gaveta. Mas foi mó golaço mesmo. Pô, cara... Pô, o BH tem que... Eu acho que ele vai ser útil pra caralho ainda, tá ligado? Eu acho que ele ainda vai ser útil pra caralho. Também acho. Não sei se como titular, mano. Não sei se como titular. Mas pra tu ver, por exemplo, hoje entrou, fez o gol, mas assim... Foi meio que só um gol, porque depois... Perdeu uma bolinha até que... É. Deu a ritada, mas assim... De fato. É... Quer dizer, Lauren. Já que falaram no pulgar, o Alan entrou bem de novo. Hoje eu achei que ele entrou melhor do que contra o Milionários, mano. Mas também, assim... É. Garraba de time total, né? Porra, não tinha nada pra repetir. Garraba de time. Porra, né? Dá pra escrever no chat? Só que eu... Não sei... Eu não sei o que significa, tá? Só pra... Só pra gente... Tá no mesmo pé aqui. Aí, ó. Tá no chat aí. Tá no chat aí. Foi mal. Meu inglês não tá bom, mano. É... Tem como... Garraba de é lixo. É a expressão dos esportes americanos. Que é aquela época, tipo assim... Quando tá 30 pontos de vantagem... O jogo já acabou. Aí o chamado garraba de time. Caralho. É. Aí, pô, o cara só vai bem no garraba de time. Caralho. Peguei. Fisca. Alô, Fisca. Se quiser patrocinar, também. Opa. Mas, assim... Ele tá mais leve, tá ligado? Tá um pouco mais confiante ali. Tentando um drible ou outro. Tentando um bom lançamento ou outro. Mas tem que ver no jogo a vera, né? Tem que ver no jogo a vera pra caralho. Jonatas. A verdade é que depois do 23 patético... Só ganhar um carioca e pelo menos aumentar a vantagem do jitador... O pessoal já vale a pena. Dito isso... Acredito mais o Tite dando enia pra gente... Do que o teto da Libertadores. É, mano... É... Tipo assim... Eu também acho. Acho que o Flamengo é um time perfeito pra pontos corridos. Só que o Flamengo tem uma Copa América que vai ser... Porra, sacaneado pra caralho e não vai ter o que fazer. Não vai ter o que fazer. Cara, cada vez mais assim... Hoje mesmo eu tava pensando que o time tava mal... Eu fiquei pensando... Caralho, mano. Quem pode entrar assim? Tipo... Tá ligado? Olha pro banco e tu já pede e tem uns caras que tem na tua cabeça. Como é que só tinha um BH, tá ligado? E assim... Doideira, né? É doideira, mano. Moleque, é muita gente, cara, que vai perder, cara. É muita gente, mano. Eu acho... É porque agora... Não, pode vir alguém, né? Pode vir gente que jogou estadual. É. Antes da Copa América. Caralho, mano. Porque assim... O Vitor Hugo... Tem entrado e tal, mas longe de... Pô, tu olhar e falar que confia. Matheus Gonçalves hoje não entrou de novo. Eu ouvi até que ele tava uns TTs aqui. Não sei se o torcido reclamou. Eu queria que ele tivesse entrado hoje e tal. Não vi, não. Não sei. Mas... É, tô vendo aqui. Time campeão e negro discutindo porque o... Ah, porque o Matheus Gonçalves não entrou. É. Acho que foi nessa linha mesmo. Entrou o Everton de novo hoje, né? O Eletor Alújo. Enfim. É, o Eletor Alújo começou a entrar do nada agora, né? É. É uma parada que a gente ligou, hein? Nem pode falar muito porque... Enfim, a gente não tá vendo... É. É, eu gostaria muito do... Porra, do Lohan jogando pelo menos uma vez ou outra ali com o time titular ali pra ver como é que renderia, mas também... Beleza, né? Paciência. Paciência. É... Onde que eu parei? Tá aqui. João, BH cravou logo hoje que vi pela primeira vez a belíssima tierlist de vocês com as melhores atuações dele. Ele é muito bólido. É o bólido. Perfeito. Ele é muito pico. Essa de caralho nem lembrava mais dessa tierlist, mano. A gente tá chegando num ponto que a gente... Eu não sei mais o que a gente já fez e o que a gente não fez, tá ligado? Sim, também. Passa ideia mais do que a gente fez. Eu tô olhando aqui só pra pegar os superchats aqui. Bora. Renan Sabino. Agora aqui. Acho que a atuação hoje foi condicionada pelo resultado já feito. Mas o Laranja que jogou hoje. Agora. Se o Flamengo perder o tanto de gol o quarto igual perdeu hoje, eu vou de arrasta. Eu acho que tem isso um pouco também. Tipo assim, o 9-1 entrou mais leve do que eu achei, tá ligado? Pô, porque acho que no primeiro tinha ali o certo nervosismo. São jogadores que não estavam acostumados a decisões, a grandes palcos ali. Acho que sentiram um pouquinho a final. Eu senti eles mais travados no primeiro jogo, tá ligado? Segundo, meio que foda-se. Já tinha perdido. Não entrou mais solto. Mas também não deu em nada. O Igão tinha falado de fome aqui. E? A primeira coisa que eu tô é com fome, tá? Caralho. Chegou um hamburguinha artesanal aqui. Então me permitam comer durante a live. Fica à vontade, meu amigo. Fica à vontade. Luiz Sotelo. Esse carioca não vale nada. Estamos de acordo. Estamos. Nada é forte. Vale pouco. Dito isso, estou doidão entrando em abstinência por estar a mais de uma hora sem ganhar um título. Verdade, mano. Aí, só. Perfeito. Só uma parada. Por que o Carlinhos não jogou? Não entendi também. Eu ia perguntar isso, mano. Alguém sabe a resposta, mano? Pô, hoje eu fiquei o dia focado no Paulista, né? Então, porra, eu não vi os pormenores, não. Ele nem entrou, né? Nem no segundo tempo. Eu não sei, mano. E o centroavante dele sentiu ainda. E mesmo assim ele não entrou. Não sei. Alguém sabe? Alguém sabe? Eu não sei, mano. Eu não sei. Sentiu a coxa? Lesão no aquecimento? Caralho. Mas ficou estranho, né? Você apresenta amanhã no Flamengo. Contratamos o cara bichado, mano. Digam. Só pra saber se a galera tá triste. Ou não estão deixando o like de sacanagem. Acho que é mais a sacanagem mesmo. Sacanagem, pô. Sacanagem. Tá na casa da sacanagem. Deixa eu ver. 370. E tava 371. Ou seja, sacanagem. Sacanagem. Pô, 200 pessoas não deram like. Doideira. Doideira. Dito isso, saudade de Maraca. Moleque, eu tô com muita saudade. Não fui ainda esse ano, pô. No Maraca, não. Não fui, pô. Não fui pro Rio, cara, esse ano. Cadê? Eu passei o ano novo, né? Depois que eu voltei, não fui pro Rio mais. Invejinha do bem do B10. Ah, o B10 sabe viver a vida, pô. É mistério. O Rodolfo tá feliz, hein? O Rodolfo tá feliz pra caralho, hein? Passando pra dizer que o Leão mamou para o Vozão. Cara, o Fortaleza não ganha mais do Ceará, mano. E aí? Bizarro. Caralho, crise, tá? Pô, moleque. Tipo assim, eu tava falando isso hoje. Pô, dois ebras, mano. Eu tava falando isso hoje com os moleques. Hoje, pô, Flamengo e Nova Iguaçu na final, aí tu realmente tem um sentimento que o Carioca não vale porra nenhuma. Aí dá esse sentimento mesmo. Tipo, ah, pô, já é. Foda-se. Mas, moleque, tu jogar uma final contra o seu rival, não tem essa, moleque. Vale pra caralho. Vale pra caralho. Porque perder é muito foda, tá? Geralt, zona, zona. Pô, moleque, olha o Cruzeiro e Galo por nível de, pô, com os caras deram a vida. O Bavio, o Ceará e o Fortaleza. Pô, moleque, não tem essa, mano. Se fosse Grenal, moleque, era loucura. Eu falei Zebra aqui, mas tipo assim, Zebra é, pô, forte, né? Porque um clássico desse tamanho não é Zebra. Mas assim, pô, muito favoritismo pra Fortaleza e Bahia. Os dois tão na Série A e o Givar na... Não, o Vitória tá na Série A, né? Mas o Bahia com muito mais investimento. O Ceará na Série B, por exemplo. É, tipo assim, era um favoritismo mais de início do campeonato do que como chegou na final, né? Porque quando chegou na final, pô, o Fortaleza não tinha ganho do Ceará, perdeu um, empatou o outro. E o Bahia e o Vitória, uma vitória pra cada um, um triunfo pra cada um. E tava esquisito mesmo, já tava meio esquisito. Arthur Pinheiro. A falta de chance que me incomoda... Não, a falta de chance que me incomoda é quando o Flamengo tá ganhando de um ou dois e acabam baixando a linha. Saudade de ver o Flamengo amassando o adversário por 90 minutos. É coisa pequena, mas acho que falta. Cara, tem uma paradinha só? Eu acho que, assim, o parâmetro ainda é 2019, né? Tipo assim, o avassalador que a gente fala é pensando em 2019. Só que, tipo assim, eu acho que hoje em dia a nossa memória de 2019, ela é muito seletiva. Então, tipo assim, o time era foda? O time era foda. O time era avassalador? Era avassalador. O time era pica? Era pica. Não tô diminuindo o time, não. Só que eu acho que o time era pica e a gente fica na memória só com os melhores momentos na nossa cabeça, tá ligado? Porque, cara, em 2019 também teve jogo que o Flamengo fez 2x0 e administrou pra caralho, vários. Vários jogos. O Flamengo administrou, teve jogo que o Flamengo sofreu, teve jogo que o Flamengo jogou mal. Só que, moleque, no fim, a gente olha só pro pacote completo. E o pacote completo que fica na memória é um time absurdo. Um time absurdo que ganhava todo mundo, goleava todo mundo. E não era bem assim, mano. Não era bem assim. Então, assim, eu lembro como se fosse hoje, cara. Várias vezes a gente falava, cara, o Flamengo se poupa nos jogos, mano. Pô, o Jesus não poupa os jogadores, mas o Flamengo faz 2x0 e daí o jogo acaba, pô. O Flamengo se poupa, o Flamengo administra. Várias vezes isso aconteceu. Então, eu acho que tem que tomar um certo cuidado com essas comparações, porque a gente não tá comparando, de fato, um com o outro. A gente tá comparando o melhor do melhor de um com a realidade do outro, tá ligado? Então, eu acho que isso acontece muito, mano, pro 2019, tá ligado? Mas eu vejo isso também. Eu vejo isso também. Eu sinto falta disso também. Porque 2019, por mais que não fosse todos os jogos, acontecia bastante, né? O Flamengo realmente destruiu o adversário, assim. Isso não acontece. Isso não acontece. E não precisa acontecer pra ser campeão. É, não. Eu acho que o ponto principal é que, mesmo não acontecendo direto, 2019 mostrou uma capacidade de fazer tal coisa. Talvez o time atual ainda não tenha demonstrado. Porque é cedo, porque é nível dos adversários também. Então, foi o que você falou em algum momento da live. A gente vai descobrir isso agora. A verdade é essa. É, por exemplo, quarta-feira tem que ser assim, mano. Quarta-feira o Flamengo precisa ser assim. Exato. Vai fazer falta. Se o Flamengo fizer 2-3 a 0 e parar, vai fazer falta, mano. Vai fazer falta. Pode fazer falta, né? Mas vai fazer falta já no sentido de, tipo assim, vai chegar na altitude se o Bolívar ganhar do milionários. Vai chegar na altitude precisando ganhar. Tá ligado? Já fez falta. Já fez falta. Então, tem que ter... Porra, tem que... Quarta-feira não dá pra tratar o jogo como se fosse... Ah, já ganhou. Já ganhou mesmo. Acho que o Palestino é muito ruim. O Flamengo vai ganhar. Mas precisa massacrar. Filipe Luiz. B10. Avaliação honesta sobre o cara que marcou por 3 no nosso time de pelada. OBS. Doa César. Bruno foi um dos que mais ajudou defensivamente. Rapaz, é? Há muito tempo eu faço isso, né? Há muito tempo eu faço isso. Há muito tempo eu faço isso. Poderia só ficar com a parte boa de valorizar a tua atuação, valorizar a saída pro jogo, valorizar o poder, a síntese de marcação. Mas eu preciso falar da caneta antológica que o senhor tomou do Baiano. É, mano. Moleque. De quem? Tipo assim, no Baiano. Cadê o Baiano? Perguntaram pra ele, cadê o Baiano? Tava ali. Tipo assim, porra, o Filipe é muito bom jogador mesmo. E, porra, Rezenha também chega muito. Ele foi na última pelada, né? Eu fui lá do lado do... Não foi, não foi, não foi, não foi. Foi a primeira que ele foi, pelo menos, que eu tive presente. Cara, pô, foi bem pra caralho mesmo. Tipo assim, um dos pontos fortes ali do nosso time. Mas, moleque, a caneta que ele tomou... É porque ninguém gravou, mano. É uma coisa de... Aquela de, tipo assim, ele vai pra zerar, jogar, ele toma só de solinha, assim, voo. E passa, aí só fica aquele gritinho. Ai, oito! Tá ligado? Geral, ao mesmo tempo, foi... Doeu, mas baita jogador, tá? Se tivesse que dar nota, nota oito. É, bom, tá bom. Nota oito. Se tivesse que dar nota, nota oito. Simões não faz ideia de quem é o Baiano? Pô, é o Diego, não é? O Baiano é o Diego, não é? Pode me responder? É, pô. É. É, pô, moleque, me machuquei ontem, viado. Amém? Pô, amistoso. Pô, reta final já. Garbage time também. Garbage time. 12 a 2. Porra, moleque. O moleque pediu pra sair, eu já tava fora, já. Calma. Perdão. Calma. 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 O moleque pediu pra sair, moleque. Foi lançar uma bola. Tipo assim, eu ia lançar do outro lado, tá ligado? Do campo. Só que aí o moleque passou no mesmo lado. Aí o moleque, eu virei o pé na hora de bater. Moleque, a minha coxa. Ai. Aqui em cima. Bem em cima, moleque. Quase no quadril. Moleque, estalou. Alto pra caralho, moleque. Estalou, bizarro. O cara do lado de fora ouviu, pô. Falei, tá. Moleque, eu falei, caralho, fudeu. Dor pra caralho. Falei, fudeu, fudeu. Até agora não sei o que foi, meu. Porra, tô andando. Tô não tô conseguindo andar direito. Porra, triste, mano. Nem vou na pela da manhã. Pô, triste demais, tá ligado? Pô, caralho. Eu vou... Eu ia te perguntar uma coisa, mas eu vou esperar o momento certo. Pera aí. Ó quem daí? Ó quem daí? Opa! Saudades do senhor, saudades do senhor. Senhor Antônio, boa noite. Apenas os amigos campeões de seus respectivos estados. Pra outros, somente noite. Meu 32º Carioca em vida e 25º acompanhando de perto, desde que vim pro Rio, o então Estado da Guanabara. Tá aí, ó. História de senhor. Cara, o teixinho é fantástico. Foda, foda. Luquinhas, o chapéu de chaleira do Pedro foi coisa de louco. Eu não vi. Cara, eu só fiquei na dúvida se passou, tipo assim, cortando o cabelo mesmo ou se passou meio do lado, tá ligado? Do ângulo que eu tava, não deu pra ter certeza. Mas, moleque, é aquele que, tipo assim, tá ligado? O que a gente fazia muito no Maraca, mano, quando tinha um dêbito desconcertante, vão apertar o braço do outro assim, caralho, 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 caralho. E eu fiz isso com meu irmão. Pô, tá nem prestando atenção, cara? Tô vendo chapéu, pô. Ah, tá, tá, tá. Caralho, foi bonito. Foi chapéu, pô. Passou por cima? Ah, foi legal, pô. Deixa eu ver de novo. Ah, passou, pô. Chapéu, pô. Pô, moleque. Tinha visto não, mano. Caralho, joga demais. Mano, ele joga muito. Ele joga muito, pô. Bizarro. Renan Samino. Hashtag liberdade para Ortiz. Acho que, moleque, eu vi gente puta. Moleque, Twitter é bizarro, né? Moleque, gente puta. Que ele não entrou. Puta mesmo. Tipo, o cara tá puta. Surreal, né? Acho que ele joga quarta. O Bolt precisa de descanso. Se ele jogar quarta pra mim, é absurdo. Pra caralho, moleque. Ele é operando pra fazer a partidaça hoje. Pô, moleque. De novo, né? Eu não vi bem o jogo, mas toda vez que eu vi o Léo Pereira participando foi, porra, absurdo. Caralho, mano. Se antecipando e... Não, o André Lando. Pô, joga muito também, mano. Joga muito. Mas, porra, mano. Tipo assim, cara. O Tite queria pra caralho ele, tá ligado? Queria pra caralho ele. Alguém acha que o Tite, porra, não tá botando ele porque ele é maluco, cara? Caralho, cara. Ele vai entrar, calma. Ele vai entrar no momento certo. Vai jogar. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica de boa. E se ele jogar a quarta, pra mim, aí acabou o mundo. Aí acabou o mundo. Aí a loucura é coisa de lunático. Aí é coisa de maluco. Guilherme Jardim. Fla postando no Twitter o vídeo do Gabi que apareceu no telão. Eu já, eu vou... Vamos mostrar aqui. Tava na mão já. Saudade do meu Gabi, tá ligado? Olha ele, ó. Fala, nação. 38 vezes campeão carioca. Obrigado pelo carinho. Tamo junto. Pô, mano. Faz muita falta, viagem. Faz muita falta. O Gabi, cara. Porra, o cara é o Gabi Gol, cara. Tá maluco? Vocês tão ficando maluco, cara? O Gabi Gol, pô. Porra. Yuri Macedo. Boa noite, amigos. Acabei de chegar no Maracanã. Somos 38 vezes campeões estaduais. Que corra atrás do segundo, porque o primeiro disparou. Tomaram com o Landinho. Fica Gabi Gol. É o recado do Yuri. Apareceu o Landinho, né? Inclusive, moleque, eu comecei a ver o documentário ontem, né? Do Ninho. Sim. Tá faltando só o último. Porque, porra, eu tava adiando mesmo. Não, porque eu... Tá ligado? Porra, é... Tem que ter estômago, né? É... Deixa eu só banir o Angolano aqui. Porque ele é chato pra caralho, mano. Tá, porra. Chato, mano. Tá banido. Foda-se. Foda-se. Pô, moleque, eu aprendi... Pô, como é gostoso você bloquear as pessoas, mano. Tá ligado? Então, tipo assim, mano. O maluco foi grosso. Não precisa nem ser, caralho, bizarro, não. Mas, pô, mano, eu posto um bagulho. O maluco foi grosso comigo? Pô, mano, eu não vou normalizar. Bloqueio, mano. Agora eu tô bloqueando geral, mano. Foda-se. Pô, achei maneiro. Eu tô achando maneiro. Ah, eu julgava um pouquinho, mas assim... É... Eu julgava muito isso, né? Que eu vi, mas... É porque tem gente que, porra, passa a bloquear por nada. Mas, pô, depois que eu... Cara, eu concordo muito em relação ao xingamento, em relação a algumas coisas. Cara, faz muito bem pra... É... Faz muito bem pra alma, mano. De verdade. Tipo assim, o cara vai continuar ali, vai... Vai te estressar outra vez. É, pô. É isso, pô. Você sabe qual é o bagulho? Tipo assim, o meu critério é... Esse maluco falaria assim, pessoalmente, comigo? Pô, se eu achar que não, bloqueio. Foda-se. Bloqueio. Tá bloqueado. Ah, mas se achar que sim, tem que bloquear também, pô. Ah, não. É... Não, eu digo assim... Tá ligado? Você... Tipo assim, se ele... Daria problema se alguém falasse assim, pessoalmente, comigo? Pô, se eu achar que sim, eu bloqueio. Ah, sim. Perfeito. Tipo assim, pô, você é idiota? Claro que foi pênalti. Bloqueio. Bloqueio. Acabou. Tá bloqueado. Pô, chato. É isso. É isso. Um abraço ao Lucas, hein? Um abraço pro Lucas, novo membro do canal. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Cuidado. Muito esquisito. Passou a volta aí. É... Irmão, se ele trata o Vinha assim, a escalação dele quarta-feira é mais absurda ainda. É mais absurda ainda. Pô, o cara jogou quase 90 na altitude e no jogo difícil de estreia de Libertadores. Tá ligado? Então, pô, se ele acha que o... Que o Ayrton tá à frente... Porra, o Ayrton tinha que ter jogado quarto. Me parece um bagulho óbvio, tá ligado? É... Renan Samira. Cara, uma coisa que já estão começando a pregar e que me incomoda bastante é que estão categorizando o time do Tite como engessado e que não ataca. Porra, aí a Flá Tietê tá indo nessa. A Flá Tietê tá indo nessa não. A Flá Tietê é que começa com isso, mais ou menos. É... O time tem bons números atacando. Não, é loucura, mano. O Flamengo é o melhor ataque disparado no campeonato. Fez gol... Quantos jogos o Flamengo não fez gol? Contra o Vasco? Só? Só, né? Acho que só. Só pegou contra o Vasco, pô. Porra, bizarro. O time engessado que não ataca, que não para de fazer gol, pô. Doideira. É... Sim, Antônio. A torcida tá de parabéns na manifestação pró-Gabigol. Ídolo deve ser tratado diferente. Já vi muitos jogadores piores que retornaram ao ótimo nível. Também acho, mano. Também acho. E vou te falar. Se o Gabigol não jogar mais porra nenhuma com a camisa do Flamengo, ele pode sair, o caralho. Ele só não pode deixar de ser tratado como ele merece, mano. A história dele já está escrita. Espero que ele escreva novos capítulos, caralho. Pô, seria ótimo. Mas a história dele já é pra ser ovacionado todas as vezes que ele for aparecer no Maracanã e é pra ser ovacionado. Não tem mistério. Não tem mistério. Marcelo Monjardim. Ainda inebriado. Agora que é a pergunta que eu queria te fazer. Ainda inebriado, tá? Ele veio com inebriado. Meio sem acreditar. Dia foda. Valeu pela realização de um sonho. Meio sem jeito no Maracanã. Mas criando intimidade. Beleza e requisitado. Eu quero saber. Vamos lá. Com calma. Quero saber. Eu quero que você me conte. Como foi a estreia de Marcelo Monjardim no Maracanã? Pra quem não sabe, ele ganhou o sorteio aqui do canal. Ele é membro do canal. Ganhou o ingresso. Ele é do Espírito Santo? Cara, ele é do Espírito Santo, mas ele mora em Santos. Ele diz ele que fala essa porra na live desde sempre. E porra, eu descobri isso hoje. Caralho, você já foi fazendo esse pechete com isso? Não, ele já tinha falado antes. É, então. Mas enfim, é isso. Ele é do Espírito Santo, mas mora em Santos. Conta. Como foi aí? E aí ele, pela primeira vez, esteve no Maracanã hoje. Quero saber. Ele estava no Barra dos Chicos, né? Encontrei com ele. Encontramos também depois com o Arthur. Porque, né? Como somos muito gentis, né, Gabriel Simongi? A gente, porra, deixou dois rubro-negros, embora o nosso combinado seja de apenas um por mês, dois rubro-negros, como era a final e tal, assistirem ao jogo. Então, ele estava, primeiro que, porra, até amanhã vai ter o famoso vlog... Famoso não, né? Vai ter o vlogzinho. Calma aí. Vai ter um... Muito obrigado, hein? Meu amor. Vai ter um... Fantástico, fantástico. É uma mulher da minha vida. Fantástico. Absurdo. Cara, aí vai ter um vlogzinho, porra, a gente fala e tal. E assim, porra, queria muito ver, né? A reação dele e tal. Entrou, deu pra ver que, porra, meu irmão até captou, assim, um videozinho. Porra, deu pra ver um olhar meio de caralho. Que coisa foda. Só que, irmão, durante o jogo eu falei, olha só. Tô achando que é tua energia, hein? É, lógico. Tô achando que é tua energia. Irmão, a bola não entrava, trave, trave, trave. Olhava pra ele. Ele, caralho, mano. Será que, porra, você viu, mano? Será que não sei o quê? Pá, pá, pá. Ó, ó, ó. Ficava olhando pra ele assim. E depois, enfim, saiu o gol. Deu a vida? Deu a vida, deu a vida. O Arthur também, mano. O Arthur foi um maracanã quatro vezes. E foi a primeira vez que ele viu um título no Maraca. Então, porra, foi maneiro pra caralho também. Fica demais. Então, assim, porra, com brincadeiras à parte. Foi, porra, maneiro pra caralho. Eu sei que a gente sabe que é, porra, um ingresso, tá ligado? Que não é um valor astronômico e tal. Mas, assim, querendo ou não, o fato de, porra, ser sorteado para tal... Estimula. Tá ligado? Estimula. Estimulou os caras a porraírem o jogo. Então, só de... Da gente, de alguma forma, ter conseguido proporcionar isso. Porra, bem foda, assim. Bem foda. E foi o diazaço. Todos os dois. Porra, a gente boa pra caralho. Que eu não vou negar, tá? A gente, porra, não conhece. Fica naquela. Caralho, mano. É lógico. Pô, se for uma mala. Se for chatão. Fudeu. Tem que aguentar 90 mil e tal. Aqui não tem essa. Aqui é do acedo. Pô, os dois, gente boa pra caralho. Resenha. Tem nem de bola também. Então, foi pica, mano. Foi pica. É, mano. Tipo assim, pô, cara. Se o canal aqui conseguir proporcionar esse tipo de experiência pra uma galera, já valeu a pena, mano. Porque, tipo assim, eu... A gente... Tipo assim, depois que a gente começou o canal, eu já pensava nisso. Já, pô, imaginava. Mas, assim, depois que a gente começou o canal, pô, cada vez mais eu penso, caralho, moleque, como a gente é, pô, sortudo privilegiado de poder viver o Flamengo de perto, mano. Então, pô, aqui, porque aqui a gente tem uma troca direta com muita gente que não é do Rio, né? Cara. Então, assim, direto alguém aqui fala, pô, nunca fui no Maracanã. Meu sonho é no Maracanã, caralho. Então, pô, mano, se a gente conseguir aqui no clube de membros, conseguir, pô, estimular a galera a viver isso pela primeira vez, pô, vai ser muito maneiro, tá ligado? Vai ser muito maneiro. Espero que a gente consiga o mesmo. Pô, mano, o... Nem falo, tipo assim, o João tava... João Lago tava falando comigo no... No Insta, né? Sempre, pô, manda mensagenzinha e tal. Ele mandou a foto quando o Bahia foi... Ele é do Maranhão, mano. O Bahia foi jogar com o Sampaio Corrêa pela Copa do Nordeste. Ele mandou que ele tinha uma foto com Everton Ribeiro. Ele falou, pô, quando o Bahia veio, foi atrás desse gene da bola e tal, papapá, ele falou, pô, vou tentar ir no segundo jogo. Aí hoje ele me mandou. Pô, caralho, moleque. Aí me mandou uma foto, tipo assim, da placa de Copacabana. Ele falou, porra, consegui, tô aqui e tal. Falei, caralho, erado. Eu perguntei pra onde ele ia, né? Onde ele ia ver o... Onde ele veio e falou que leste, mano. E aí eu falei, cara, esse bar... Esse bar encontra com a gente lá e tal. Porra, os moleques também ganharam o sorteio e vão estar lá. Só que ele foi de leste inferior, pô. Ele não deu pra encontrar, mas assim... E aí pegando esse gancho, eu tava trocando ideia com a Bruna, que a gente tava no aniversário antes. Eu falei muito sobre isso, tá ligado? Eu falei, caralho, mano. Um bagulho pro Flamengo, assim, porra, eu tenho... Sei lá, mano. Devo ter mais de 200 jogos na minha vida já, tá ligado? Tipo assim, porra, e é muito perto pra gente, é muito fácil ir. E eu fico imaginando, mano, pra quem é... Assim, maior galera... Não é porque eu sou do Rio, que eu sou mais flamenguista que maior galera, tá ligado? Tem uma galera que, mano, é de outro estado, mas que é tão flamengo quanto eu, quanto você. Às vezes mais, né? Porque os caras não tiveram nem esse estímulo de estar aqui perto, mano. Às vezes mais e assim, só que é muito distante, né? Então, o que a gente fala de, ah, vamos pro jogo hoje. Ah, não vou, não vou. Pô, aí tu pega o metrô aqui hoje, tu te chinelo, por exemplo. É. Caralho, pros caras, eu fico imaginando, aí eu falando isso, né? Eu falei, cara, que tempo tá passando, não, porra, na cabeça dele, assim, mano. Tipo, caralho, tô aqui, vou ver o Flamengo no Maracanã, pela primeira vez, vou ver os caras que eu torço. E assim, no final, ir pra jogo pra gente, é, pô, a gente é só, esse é ingresso, sei lá, 20 reais, vai de metrô, pega o Uber. Pô, irmão, não sei quanto o João pagou na passagem, não sei quanto o Marcelo pagou na passagem, tá ligado? Mas, tipo assim, os caras gastam uma prata, poderiam fazer outra viagem mais foda, conhecer outros lugares, pô, comer em restaurante pica, não. A opção foi gastar um valor pra ver o Flamengo de perto, isso aí é muito foda, isso aí é muito foda. Exato. Inclusive foi, pô, a galera botou aqui, sétimo título carioca invicto do Flamengo. 1915, 1920, 79, o segundo, né, de 79, 79, teve dois. É, 96, 2011, 17 e 24. Eu não lembrava que 17 tinha sido invicto, não. É, eu também não. O de 11 eu lembrava. É, seguindo. M Muzi, aquele? Aquele Muzi? Não, né? Considerando goleada, quatro gols, o Flamengo fez sete e em cinco tomamos gols. É bem isso que o Simões falou, muitas vitórias controladas e hoje puxamos pra cima. É, eu acho que, se a gente for olhar no detalhe, tipo assim, pegar a tabela do Flamengo em 2019 e contando quantos jogos o Flamengo deu show, pô, é muito menos do que a gente imagina, eu acho, mano, hoje, tá ligado? Que parece que a gente via show todo jogo, não é verdade, mano, não é verdade. É, não, show não, mas assim, é porque o estilo agressivo e tal, é que você consegue ver a diferença em campo, né, a característica bem de Jorge Jesus e Tite, por exemplo, tá? Eu acho que passa longe de ser isso, pô, ah, time do Tite é chato, né, não sei o quê, eu acho que passa longe disso, tá? Passa longe, um dia ele já foi esse técnico, acho que faz tempo que ele não é, tanto seleção brasileira quanto o último Corinthians dele, é, mas de fato, tem, tem uma característica em cada um, né, tanto que, pô, cada um, e os treinadores são assim, né, tem vários treinadores vitoriosos, cada um com sua característica e tá tudo certo, o bagulho que no final é, pô, ganhar é o importante, assim, é, então eu acho que o estilo agressivo e tal, pô, a marcação lá em cima, embora, pô, o Flamengo do Tite tem isso em vários momentos também, é, isso chama mais atenção, mas assim, e eu acho que por aí, pelo estilo de jogo que chamou a atenção, de amassar muitos adversários e tal, aí fica muito essa imagem, cara, show, espetáculo e tal, e não é bem assim, tinha até jogos ruins, né, enfim. É, por isso que eu falo, Manc, eu acho que, tipo assim, se o, porra, se o Flamengo hoje virar o time de 2019 de novo, mesma coisa, igual, igual, e fazer a mesma campanha, vai ter gente reclamando, tá ligado? Tipo assim, um Flamengo e ICSA lá, 1x0, que o Flamengo ganhou, ia ter gente reclamando, mano, é, o Flamengo e Botafogo, 1x0, que ganhou ali no finalzinho, ia ter gente reclamando, o Flamengo e Fortaleza lá, gol do Renier, ia ter gente reclamando, tá ligado? Então assim, ficou uma imagem que é impossível alcançar, porque nem o time de 2019 alcançou essa imagem, tá ligado? De perfeição. Esse é o perigo, mano, esse é o perigo. É, Gabriel, novo membro do canal, seja bem-vindo, irmão, cuidado, cuidado. Luquinhas, outra coisa especial, primeiro título sem DNA entre nós, verdade, mano, é verdade. Primeiro título sem DNA, mano. Pô, triste, caralho, nem tinha pensado nisso. Ó, só mandar um abraço pro Nailson Piera, a gente trocou uma ideia também no Insta, porra, lá do Pará e Flamengo pra caralho também, pra tu ver, né, como assim, é muito plural, assim, o torcinho do Flamengo é muito plural, então é muito foda ver isso. E cara, de verdade, assim, mexe muito comigo ver isso, né, que querendo ou não, a gente de alguma forma, mesmo, porra, sendo pequeno, assim, um canal de menos de 10 mil inscritos, impacta a maior galera fora do Rio, assim, é uma parada meio doida pra mim, assim, e eu acho muito foda. É muito foda, irmão, tamo junto. É muito foda. Pô, isso tem sido a parte mais maneira do canal, uma das partes mais maneiras do canal, mano, de ver, tá ligado? De viver o Flamengo de verdade, assim, porque a gente vivia um Flamengo do Rio de Janeiro, tá ligado? A gente conhecia o Flamengo do Rio de Janeiro, que é muito, né, o Flamengo é do Rio de Janeiro, mas, porra, a gente não trocava ideia com o cara da Bahia que torcei pro Flamengo, tá ligado? Eu nunca me trocava, e hoje isso é maneiro pra caralho. Letícia, queria tanto uma música maneira pro Gabigol, pô, também, mano. Pô, se fizeram uma música maneira pro Gabigol, a senhorita deveria cantar, tá? Sim. Deveria fazer música. Tem talento. Deveria fazer, é, eu não sei se, porra, teu talento é só na voz ou se você é uma grande compositora também. Mas, assim, fica aí o desafio. Os dois desafios de, um, se fizerem, tu cantares ou você mesma. Aqui, ó, canetinha, papel. E a gente vai divulgar aqui pra caralho. Papelzinho, ó, pá. E, cara, falando em música... Tipo assim, tipo assim... É isso, né? A gente deu uma porradinha aqui. Porra, mano. Meu pai, eu não sou vagabundo, né? Meu pai, é isso. Gostou? Pô, inflava hoje, velho. Tá por reto? Fala lá. Arrepiou o cocoroco, filho. Ih, mano. Tá ligado? Aquele arrepio que vem aqui, e tu mantém. Aí, tipo assim, tropa não mantém, né? Não vou cantar essa porra, não, mano. Tá maluco, porra. Caralho, meu pai, eu não sou vagabundo. Orgulho, orgulho. É isso, mas não orgulho. Eu sou a cara do Flamengo e tal. Moleque, e aí é foda. Tem umas paradas que são foda. Tipo assim, é muito detalhe pra umas coisas darem certo ou não na vida, isso, mano. Moleque, os caras puxaram. Na hora que o Flamengo, tipo assim, ataque, quase gol. Ih, velho. Ih, tá ligado? E aí, tipo assim, aí deu uma morridinha, assim, quase gol de novo. Aí a batera já veio... Caralho, seu guarda não, né? Aí, pô, moleque, aí começou o arrepio aqui. E aí, pô, veio subindo na espinha aqui, veio no Cocoroco, tá ligado? Meti quase o break. É, eu falei, caralho, quando eu ouvi, tava cantando já, mano. Pô, fui até gravar, mas aí, quando eu fui gravar, tipo, não deu tempo. Mas assim, porra, mano, tá ligado? Pô, moleque, o Wallace botou aqui. Eu vou pro Mar... Essa parte esquece, pô. Com a favela. Tá maluco. Essa explosão de Chikabung, pô. Essa explosão de Chikabung, tem jeito. Pô, fora, tô bolado. Cantei, tô bolado. A verdade é que, assim, ela é fácil de cantar, mano. É. É muito fácil de cantar, tá ligado? Porque, às vezes, tem a música... Eu tenho a ideia desse, né, mano? Às vezes, tem a música muito bonita, assim, porra. Marlong e tal, papapá, só que... Tá ligado? Ah, a do Gigante Flamengo Atropelando Mais Um, por exemplo. Caralho, eu vou falar dessa agora. Eu acho muito foda. Eu acho foda, mas não vai embalar, mano. Tá ligado? Assim, só vai cantar, a galera tá pronta. Pô, quando saiu a do Bruno Marrone aí, eu falei essa porra. Falei, cara, achei uma merda. Mas, às vezes, no estádio, o bagulho fica diferente, mano. E quando pega, pega, mano. Não tem música ruim, mano. Tem música que pega, música que não pega. Se pegar, é boa. Tá bom. Tá bom, mano. Se pegar, é boa. Paulo Vitor. Pô, o gol do Matheus Peixoto contra o Flyer em 2020, naquele 1x0 no Paulo Aquático, não irritou vocês, não? Aquilo foi inacreditável, cabia na tier list. Pô, mas estava na tier list. Está na tier list, pô. Ficou muito bem ranqueado. Não, ficou bem ranqueado pra caralho, porque esse jogo destruiu um domingaço, pô. Destruiu um domingaço, meu. Foi muito irritante. Tá lá, pô. Pô, reveja aí de novo. Reveja de novo é foda. Reveja. Ou veja de novo. Isso. Perfeito? É, Wallace. Primeiro título de 2024, Cravo, que vem muito mais. Gabigol vai renovar pros haters. Começou a era de ouro do canal. Seremos. Começou. Olha só. Primeiro, algumas considerações sobre esse senhor, tá? Tá. Primeiro que assim, jogando bola, conhecido como Sorin, né? Pela vasta cabeleira. Uma raça, porra, que merece elogios, tá? Dei uma assistência pra ele, inclusive, na pelada do último sábado. Segundo, prometeu que não iria nenhum jogo do Carioca. Prometeu uma promessa. Hoje estava lá, na Leste, tá? Não só hoje, né? Sempre. Eu tô todo e teve mais dias aí que ele foi. Sempre encontro esse rapaz na Norte. Moleque, exatamente na mesma cadeirinha ali. Eu gosto disso aí. Na cadeira e tal. Eu gosto disso. Aí na Leste, só a gente não tinha se encontrado. Depois eu vi que ele tinha mandado uma mensagem. No gol do Bruno Henrique, pô, do nada eu tô aqui, caralho, comemorando e tal. Do nada, do senhor. Moleque, pula nas minhas costas. Assim, minha lombar é fodida. Pula aí. O meu joelho tá fodido também. Pula nas minhas costas. Você tá ligado? Aquela pulada, fechando a perna e agora vai rolar ele. Meu Deus, eu acho que é isso, mas... Engatou. Desde essa infantil. Engatou. Aí eu, porra, forcei a muscula, né? Também que eu malei perna hoje. Então, tipo assim, massa tá... Preparado. Só que aí ele veio pra sua... Caralho, é o Bruno Henrique, não sei o quê. E ele... Moleque, meu brinco... Chegou a tirar meu... Tu vê que esse aqui, essa orelha aqui tá sem brinco, tá? Ele tirou meu brinco. Ele ficou balançando aqui. Aí eu tentei fechar na hora, não consegui. Aí eu falei, fudeu, quebrou a porra do meu brinco, mano. Aí não consegui encaixar. Botei na bolsa. E agora a Bruna conseguiu encaixar aqui pra mim. Olha lá. Olha lá, a galera bobeu Henrique. Gostou o B10? É. O Rua engatou no B10, mano. Mano, tá ligado, hein? A engatada dessa é perigo, mano. Perigoso, tá? Ele é perigoso. Por favor. Pode me abraçar novamente. Mas assim, por dois motivos. Não venha por trás pelo motivo, né? No caso, não chego a gostar. E o segundo, que o meu bar é muito fugido, velho. Mas assim, não no tiozinho que tá batendo 35. Entendeu? Numa dessa eu... Porra, moleque, em Lima, o... Tipo assim, saiu o gol, né? Não sei se tu lembra. Show. Caralho, eu tava com a lombar meio travada, né? Eu levei até a Torsilax lá pra... É mesmo? Não lembro disso. Não lembrava disso. Tava, tava. E na hora do gol, tipo assim, pulou e tal. Geral pulando assim, blá, 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 blá. Moleque, eu travei, assim. Fiquei meio travado com a lombar. Fiquei fazendo uns exercíciozinhos assim. Mas aí, tipo assim, fui lá pras ruas de Lima travada. Aí, o nosso bom Carvalho, que eu encontrei hoje, inclusive, também. É, porra, gênio da bola. Inclusive, ele cobrou, tá? É, coste do Maga. É o coste do Maga. Eu tô gritando assim. É o coste do Maga. Aí, tem que botar a Flacrante no canal lá, pô. Tem mesmo, hein? Falei, porra, combinado. Vamos fazer. Moleque, com o Adriano, junto, rindo pra caralho. Aí, esse rapaz... E assim, a gente... Moleque, a gente foi junto pra Lima. A gente se encontrou, sem combinar, no aeroporto, em São Paulo. Aí, ficamos lá, resenha o caralho, madrugada, pá, pá, pá. A gente rachou o motorista particular lá pro estádio. Aí, no estádio, a gente se perdeu. Depois, na rua de Lima, moleque. Eu andando assim, normal, ele... Eu tava com o clima. Buf, porra, meia. Só que eu, porra. Chegou na onda, já. Já tava chovendo, cara. Como eu tava cravada, como eu tava travada, eu caí no chão, porra. A lombar não sustentou, tá ligado? Aí, ele veio, buf. A gente caiu junto no chão. Eu fui quase... Caralho, não lembro. Isso eu não lembro. Mas agora tá um pouquinho melhor. Então, eu não cheguei a travar. Mas fica aí o ensinamento. Ninguém nunca foi por trás. Pô, vamos pensar uma coisa com a Flacrase, mano? O que a gente pode fazer? Vamos, vamos. Vamos, vamos pensar. Assim, o nome já diz, né? Só tem um louco, tá? Só lunático. E o Carvalho, que é o nosso amigo, tem o Adriano também, é o maior deles, pô. O maior lunático que eu já conheci. Pô, gênio da bola. Esteve comigo no... São Januário. Um dos guerreiros que estava em São Januário, era ele. E o senhor tá mutado, tá? Se você falar, a gente não vai ouvir. Sabia, porra. Sabia que ele ia dar um jeito de estar lá. Sabia. Pô, ele é bizarro, mas ele tá em todos, pô. Em todos. Tem mistério. Levi, o título que eu tô mais confiante é o brasileiro. Meu sonho é ir no Maracanã. O Levi... Vou falar aqui, o B10. Fala aqui, o B10. Fala aqui pra ele. Levi, seguinte. Eu e o B10, a gente já conversou sobre isso. Assim que o canal, pô, conseguir fazer uma gracinha maior aqui, financeiramente falando, o senhor irá no Maracanã com a gente. Beleza? Tá prometido. Promessa. Promessa. Agora não dá, irmão. Galera não dá like. Nem like a galera dá. Pra quem não sabe, porra, só pra deixar claro o Levi, edita nossos vídeos cortes aí que vocês veem e tal, pá, pá, pá. Então, Levizão é... Levizão é canal Bruninho Simões. Bravo, bravo. Mas é mais Chelsea que Flamengo, hein? É, tem isso. É mais Chelsea que Flamengo. Tem isso. Isso que é foda, isso que é foda. Isso é preocupante, mano. Isso é preocupante. Mas é isso. Não podemos prometer quando acontecerá. Mas em 2024 ainda. A gente vai dar o jeito aí de juntar esse dinheirinho aí e você vai ver. Beleza? É... Pedro Cabral. Flamengo, seis meses e não são seis dias. Não são, mano. Não adianta falar que é porque não é. Breno. Pô, cheguei agora, senti falta de uma manifestação dos jogadores sobre o Gabi. Uma camisa, sei lá. Caralho. Concordo, mano. Deveria ter mesmo. Deveria ter alguma... Pô, é uma besteira, mano. Só uma parada aí que o Renan botou. Caralho, viram que o Semente postou? Assaltaram ele e a família com fuzil. Que isso, cara? Que isso, cara? Pô, mano. Não é pilha não, né? Caralho, o Gabi postou uma foto que tem um bodeirão de... Caralho, inclusive tem um fechado com o Gabigol e outro... E a virada, e a virada é o chute dele. Aí ele meteu. As ruas falam. É o... Caralho. Pô, arrepiou agora. Caralho, velho. Caralho, bota aí. Caralho, bota aí. Vou botar, vou botar, caralho. Tá bom, desculpa. Inclusive a bandeira é foda pra caralho. Fechado com o Gabigol. Olha a virada. Foda. A gente tem o Zagallo ali também, aí ele fala... As ruas falam. É o Flamengo, caralho. Muito foda. Inclusive, cara, eu não entendo por que essa porra, dessa foto, desse fera calvo aqui, aparece pra mim na hora. Tempo inteiro eu não estou entendendo o algoritmo. Aparece pra mim também, mano. Meu problema não é aqui. Não é aqui. Meu problema é aqui, mano. O que fala mais alto, as ruas ou o campo? As ruas. As ruas falam mais alto. Foda-se. Maluco, cara. Moleque, no Cocoroco tá doido. Cadê? Cadê? Baixa aí. Baixa legal. Não, pô, óbvio que eu não vou dar esse corte. Deixa eu ver, cara. Não, não vou dar esse corte. Deixa eu dar o panorama aqui, cara, pra ver se tá realmente. Não, não. Não, não. Fora. Pô, eu tô começando a ficar difícil. Levanta um pouquinho mais. É. Tá, né? Anguzinho azedando. Mas acho que ainda demora ainda pra fazer efeito, né? Tipo assim, mais uns 10 anos eu tenho. No barato, tem não? Pode ser. Nem que seja um 10 anos ali no Miguel, dando a escondida. 10 aninho, tem. Esse fone aí vai te arrebentar? Tem isso também. O Casimiro diz que ele ficou... Quer dizer, ficou careca não, né? Mas que piorou pra caralho por causa do fone. Diz o Cazé. Diz o Cazé, que ele ficou aqui, né? Que ele usa o fone aqui. E aqui ficou, tipo assim, fodido. Aí não, fala aí, fala aí. É. Aí resolve. Aí resolve. É... Onde que eu parei, João? Sou do interior do Rio. Meu primeiro jogo do Fla no Maraca foi um Fla-Flu 1x1 brasileiro de 2017. Gol contra o lateral Pará. Mas eu tava felizão mesmo assim. Cara, esse jogo foi irritante, mano. O gol... Porra, o gol foi do Trauco, mano. Do Flamengo? Pode ser? Foi, não foi? De longe? Chute de fora da área. Eu não lembro que joguei isso, não. Flamengo... Eu sou muito imbecil, né? Pra que que eu vou procurar isso? Tu é, mano. Você é uma coisa que tu é imbecil. Fluminense 2017. 1x1. 12 de outubro de 2017. Gol do Hever. Gol foi do Hever. Foi do Trauco, não. Falei merda. Gol do Hever. Gol do Hever. Qual foi esse gol do Trauco, mano? Foi o 2x2? Pode ser? Foi no primeiro turno, né? 2x2. Isso aí, isso aí. Confundido, confundido. É... Tá maluco, cara. Ali no jogo é bom demais, cara. Quando perde é menos bom, né? Mas é bom mesmo. É mesmo assim. Pedro Coutinho. Faltou na tier list o gol contra do péssimo Zahir Welton num Flamengo 3 e Madureira... Moleque, Flamengo 3 e Madureira... Caralho. Que ele fura e manda pra ter até... Exato. Eu pensei em botar essa porra. O Welton parece legal nessa tier list, tá? Não, ele poderia parecer muito mais. Poderia parecer muito mais. Pelo conjunto da obra, foi um dos que mais me irritou na vida. Pô, bizarro. Esse aí é bizarro, meu mano. Thiago Neves foi o maior golaço nesse jogo. Chute no ângulo. Ítalo, sou do Amazonas, já consumi muitos conteúdos relacionados ao Flamengo 3, até que encontrei vocês, sou fã. Meu sonho é pisar no maraca. Ítalo, o que a gente falou ontem, sei lá, anteontem, é cara, assim, a gente faz sorteios de ingresso, né? E pô, mano, quando alguém de fora do Rio ganhar, a gente vai falar, irmão, o ingresso é teu, se organiza aí, quando tu puder estar no Rio de Janeiro, avisa a gente que a gente tu vai com a gente, tá ligado? Então, porra, eu não sei se tu é membro, não sei de cabeça, mas, pô, a gente quer muito que isso aconteça, mano. A galera vai no Maracanã pela primeira vez, o caralho. Mas, assim, só pra deixar claro, porque, tipo assim, o que o Simões tá querendo dizer é que, pô, cara, de verdade, se um dia o canal explodir, pô, a gente pô, do tamanho que alguns daí são, de verdade, vai ter condição de, pô, hoje não dá, tá ligado? Porque, enfim, o que ele tá querendo dizer é que, por exemplo, ah, você ganhou pro mês que vem, só que mês que vem, pô, tu não tem como, aí, mas tu fala, caralho, mano, em outubro eu vou estar no Rio. Então, mano, relaxa, que esse teu sorteio vai valer pra outubro, que aí vai segurar pra quando você vier, a gente vai, porra, conseguir que você vá com a gente pro jogo, entendeu? Então, é isso, exatamente isso que ele quis dizer. Guilherme Jardim. Só pra deixar claro, assim, que ele mandou o cachete aí, quando tem esse simbolozinho do lado, volta aí, clica aí, pode botar o do Jardim na tela? Ah, do Jardim, tá. Não, pode ser o do. Ah, do membro, né? Perfeito. É, de casa mesmo. Então, ele é membro, quando tem o simbolo, membro, quando... É verdade. Não membro. Mas eu não sei se ele é membro do Plano Zico, né? Ah, e aí, assim, tu pegaste minhas pernas agora? Sim. E as fraturou, as fraturou. Tá fechão? Nenhum, né? Não, tô de joelho aqui. Beleza. Guilherme Jardim. Já fiquei no banco de trás do B10 no Maracanã. Tem uma calvície nascendo aí. E, caralho, ele decretou. Não, eu vou real. Mas tu também não vai ficar de bobeira mostrando pra todo mundo, né? O ponto é esse. É, apelo. Exato. Quem vê, viu. Não viu, não viu. Ah, e Matheus Gonçalves, o Renan me marcou no Twitter. Pô, eu tô procurando o Twitter dele, eu não achei, mano. Qual é a arroba dele? Não, só um aqui, ó. Matheus Gonçalves acaba de ser assaltado aqui em Benfica. Levaram o carro, vamos divulgar. Aí ele tá ali numa situação... Pô, que merda, mano. Caralho. Mas, assim, importante que ninguém se machucou, né? Pelo visto, então... Pô, cara, os caras não tem como. Eu falei assim, pô, é, quebrou minhas pernas, tô de joelho. Eu, cara, ajoelhou, tem que mamar, B10. Pô, não tem como. É muita gente imatura, né, cara? Pô, a gente deve ser madurão mesmo. Vamos pras notas? Vamos pras notas? Vamos pras notas, cara. Eu vou ser sincero, tá, B10? Tu vai carregar as notas aqui hoje um pouco. Porque eu não tenho muita condição, não. Não vi tão bem o jogo. Vamos lá. Vamos lá. Notas para tirar no Assauro Rossi, o goleiro que não tomou nenhum gol durante todo o Campeonato Carioca. Notas, por favor. Quer fazer diferente? Quer fazer diferente? Quer dar nota pro campeonato? De cada um? Não. Quero dar pro jogo. Foi mal. Fica à vontade. Só o jogo, só o jogo. Tá bom. Pô, achei que tu foi uma carinha meio tristinha, tá ligado? Desculpa. Eu só não vou poder participar muito bem. Porque eu não vi tão bem. Mas tudo bem. Tudo bem. Não quer que eu participe, não tem problema. Não, mentira. Pode ter do jogo mesmo. Vamos lá. Vai lá. Ah, não sei agora se tu... Tio Rossi. É? Se tu torre de quê, cara? Se tu torre de quê, cara? Porra. Boa ideia do Simões? É, o B10 não aprecia minhas ideias, cara. Não tem o que fazer. Caralho, puta, bicho grosso. Caô. É... Dá tua nota aí, cara, pro Rossi, cara. Tá, o goleiro Rossi? Pô, desculpa, cara. Desculpa mesmo. Foi mal. Não, só desculpa. Não, tá ligado. É, tá ligado. Não sou de mentir, entendeu? Porra, prefiro do jogo mesmo. Eu também. Prefiro... É... Tem muito o que fazer, né? Tem muito o que fazer, né? É... Notas para Varela. Esse aí... Pô, tipo assim, posso tá falando merda, tá? Porque, de novo, não vi o jogo tão bem. Mas eu achei que ele foi muito bem hoje, mano. Pô, vi algumas jogadinhas ali que eu... Porra, tava vendo ali meio de segunda até. Falei, caralho, mano. O Varela tá enrolado ali, não vai sair dali, não, mano. E ele saía, tá ligado? Saiu, marcou bem também. Conseguiu uns dreamzinhos ali, marcou bem. Pô, acho que foi uma partida de nota 7,5, mano. Pra mim, nota 7. Pra mim, nota 7. Mas... Dá pra cravar que temos um lateral direito pro ano? Forte ainda, tá? Acho forte. Tenho medo. Só que assim, só uma parada. Eu acho que... Tá ok. Tá ligado? Em algum momento eu achei que não fosse tá ok com ele pro ano. Acho que hoje tá ok. Só não vai esperar um cara que vai pegar a bola no mano a mano e vai fazer uma jogada individual e não sei o quê. É jogador de tabela, de marcação, de raça, vontade. É um jogador extremamente técnico. Apesar de, enfim, como eu falei, tabela, dar passes assim... Apesar de lembrar o lã, né? Apesar de lembrar o lã. Mas é isso, nota 7. É... Pô, cara, assim, eu acho que talvez seja a melhor notícia do Carioca, assim, pro Flamengo. Individualmente falando, né? Sim, sim. Porque é o único que não tem, porra, nada perto de um reserva. Que o Wesley realmente não tá dando pra confiar. E tá salvando, né? Tá salvando aí ele. Tomara. Tomara que dê certo. Renan Sabino. O 10 hoje vai pra torcida que soube como tratar seu ídolo e colocar a burguesia que comanda o clube no seu devido lugar. Tenho certeza que o ego feriu. Espero. Espero que sim. Espero que sim. É um bom recado de que a torcida do Flamengo não é feita só de otário, né? Ninguém tem a memória de dois dias. Todo mundo lembra quem é o Landinho e o que o Landinho representa. E eu comecei a falar, acho que eu não terminei. Eu comecei a ver o documentário do Ninho, né? E, cara, é assim... É inacreditável, mano. É inacreditável. A gente já sabia, né? A gente já sabia que a forma que o Landinho e a sua trupe tratou as famílias é uma parada inaceitável. Só que ficava um disse-me-disse, né? Tipo assim, não, mas eles pediram muito. Não, mas as famílias, pô, perderam a noção da... Pô, tinha gente com esse discurso, tá ligado? Tinha gente com esse discurso, mano, pra passar pano pro Landinho. E ficou claro que não tinha nada disso, que as famílias... No momento que as conversas começaram, a cidade foi logo depois... Tô resumindo aqui. Pô, quem vai ver, vai ver melhor, tá? Então, não tem spoiler nessa situação, né? É um documentário. Ficou claro que as famílias... Tipo assim, elas só queriam um suporte, mano. Elas não queriam nem dinheiro. Não estavam nem pensando no processo, não estavam pensando em nada. Estava pronto, cara. O contrato, não sei como é que chama, o acordo. Estava pronto, assim, pra imprimir e assinar. Estava nessa pegada. E o Flamengo trocou de assessoria jurídica. Começou a falar que não ia pagar. E começou a querer negociar individualmente. Cenas bizarras, tipo o Dunshiki, também é um das pessoas mais questionáveis nessa diretoria. Na primeira reunião, de acordo, ele já chegou falando que ele tinha 15 minutos, porque ele tinha uma reunião muito importante pra sair. Então, assim, imagina o responsável... O representante do responsável pelo seu filho morrer. Caralho, isso é... Falar que só tem 15 minutos pra trocar ideia contigo. Imagina o que é isso, tá ligado? Imagina o que é isso. Então, assim, eu vi ontem e acabou com a meia-noite, tá ligado? Pô, é um tema que, porra... É muito sensível, assim, pra mim. Foi a pior coisa que já aconteceu no futebol pra mim, tá ligado? Assim, o meu clube... Tá ligado? O clube que eu amo, pô, fazer isso, tá ligado? Nessa situação, nessa circunstância. Então, assim, não tô falando sobre culpa do acidente, porque ainda não tá claro, né? Assim, de fato, quem é o grande culpado. Por exemplo, a gente fala muito do Bandeira porque, realmente, a administração Bandeira é o maior culpado, né? Só que, assim, a gente não sabe exatamente o quanto que o Bandeira tem gerência sobre um detalhe que, no fim, é um detalhe pequeno, né? Assim, caralho, melhorias do container onde fica a base é um detalhe de dia a dia, né? Não é um detalhe que sobe pro presidente necessariamente. Então, assim, eu não sei, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, cara, é... O que dava pra controlar... Dava pra controlar também evitar o acidente, né? Era controlável. O Flamengo foi extremamente negligente. Extremamente negligente. Tá claro. Isso tá claro. No mínimo, pra falar o mínimo. E responsável, pra falar o mínimo. Só que, cara, obviamente, ninguém tinha a intenção de, porra, de matar 10 crianças, né? Isso aí é óbvio. Depois do acidente, o Flamengo deliberadamente, a administração do Landim deliberadamente destratou as famílias, cara. Porque isso, pra mim, é destratar. Pra mim, é tratar como lixo. A administração do Landim tratou as famílias das vítimas como lixo. E isso não é acidente, isso não é negligência, isso é falta de caráter. Isso é falta de caráter, irmão. Falta de caráter. Pô, irmão. Cara, dá moral. B10. Imagina o seguinte, cara. Sei lá, a gente cria um canal aqui e, porra, sei lá, mano, o Levi. A gente chama o Levi aqui pra vir e, porra, mano, a gente bota ele num lugar merda e acontece alguma coisa com ele, mano. Cara, como que você vai tratar a família dele dessa maneira, mano? Tipo assim, é questão de caráter, mano. É questão de caráter. O Landim mostra que não tem caráter, mano. Quando ele faz o que ele fez com as famílias. Porra, e eu sei que eu tô falando de uma parada aleatória porque eu só vi ontem, tá ligado? Só que, moleque, eu fiquei revoltado, mano, vendo o bagulho. É pra ficar enojado, mano. Pra ficar enojado. É isso. É isso, só ecoou o que eu falei aqui quando eu vi que eu vi há algumas semanas, né? Eu tava na mesma indignação que você aqui agora porque, de fato, a parada é que... É, basta ter humanidade, né? Pra você tomar determinadas atitudes, assim. E ali a preocupação não era humanidade. A preocupação era grana. Carvão, dinheiro, farpela, né? Adjetivando aqui. E, de fato, é isso. Às vezes o pai, a mãe ali só queria um abraço. É isso, cara. Cara, o cara ficou arrepiado. Só queria um abraço e falar, cara, sinto muito o que aconteceu. O Flamengo era o sonho do seu filho, etc. Só um abraço, mano. Não... Ó, tem que ser rápido, hein? Porque em 15 minutos eu tenho um bagulho aqui. Ó, vai ser mais aquilo não, hein? Ih, ih, vai ser aquilo. Ó, fala pro advogado. Pô, enfim. Bizarro, mano. Bizarro, cara. E, tipo assim, porra, mano. Eu vendo aquela porra, eu tinha a sensação, assim. Cara, mano, eu preciso fazer alguma coisa, mano. Em nome do Flamengo, tá ligado? Tipo assim, o torcedor que vê essa porra, o torcedor do Flamengo, eu acho que vai se sentir igual, mano. Dá vontade de você entrar na diretoria só pra fazer alguma coisa por eles, mano. Porque, pelo amor de Deus, moleque, como é que pode, mano? Como é que pode? A palavra é humanidade mesmo, cara. A gente vê, a gente... Assim, as coisas são extremamente coerentes, né? É o mesmo tipo de pessoa, mano. É o mesmo tipo de pessoa que não se solidariza quando vendo, porra, milhares de pessoas morrendo na pandemia. É o mesmo tipo de pessoas que acham que o pobre não tem lugar no estádio. É o mesmo tipo de pessoas que não tem humanidade, mano. Não tem humanidade. Não consegue, não consegue, tá ligado? Não consegue sentir empatia por outro ser humano, que não seja exatamente igual a ele. Se não for um cara branco do Leblon igual a ele, pra ele é menos humano. É o jeito de pensar, mano. É o jeito de pensar. É em quem vota. É tudo coerente. É tudo coerente. E é por isso que eu não confio nessas pessoas. É por isso que eu não confio nessas pessoas. Infelizmente, o Flamengo tá na mão delas hoje. E foda-se que o Flamengo ganhou 800 títulos mundiais. Caguei. Caguei. Isso pra mim é mais importante. Foda-se. É... Mais super chat. Não quero ficar falando desse cara, mano. É... Cadê? Calma. Informação. Todas as vezes que eu fui ao Maracanã na vida, Apenas um atleta fez gol. William Arão. Aguardo o retorno do Ido pra voltar ao Maracanã? Acho que não precisa. Não precisa. Não precisa. Até porque eu acho que não volta, não. Se voltar, falar do TT... Pô, mano. Eu amo... Inclusive... Tava falando um papo do TT cair pro Brasil, né? Tava vendo um negócio desse pro senhor... Do quê? TT acabar o... TT agora o X, né? O Brasil. Não viu sobre isso, não? Ah, vi, mas eu não li sobre legal, tá ligado? O senhor Elon Musk aí e tal. Enfim. Marcando o nosso Alexandre de Moraes. Tentando defender uns monarques da vida aí e tal. É outro, né? Esse é outro. Esse é o Landinho do Twitter. Deus me livre, mano. Deus me livre. É... Mas o... Tipo assim, eu amo o Aron, tá? Amo o Aron. Mas, caralho, espero que ele nunca mais volte, mano. Pelo bem dele e pelo meu, mano. Porque foi muito... Foi estressante demais, mano. Porra, caralho, não muito mais defender o Aron, mas já defendi por uma vida, mano. Então, chega. Chega. Vai ser crack em outro lugar, infelizmente. Bravo demais. É... Renan Sabino. Na Fla TV divulgou hoje que a seleção do Carioca tem oito do Fla. Só não teve lateral esquerdo e dois lá na frente. Quem vocês acham que leva essa vaga? Cara, eu não sei, mano. Tem que olhar direito. Tem que olhar direito. Acho que o Pedro não pode ficar fora. Acho que o Cebola não pode ficar fora, por exemplo. Achei que o Cebola jogou pra caralho no Carioca. Ah, tem que pensar. Tipo assim, se o Cebola ficar fora, pô, quem entra? Talvez o Bill, né? Ah, o Cebola jogou mais que o Bill. Pô, Cebola jogou pra caralho no Fla-Flu. Ah, não sei também. Tem que pensar, velho. Não jogou pra caralho no Carioca, mano. Não jogou pra caralho. Não jogou, mas achei que o Cebola jogou pra caralho também, mano. Eu achei, mano. Acho que na dividida... Carlinhos... Pô, o Carlinhos não jogou mais que o Pedro, mano. Não jogou. Carlinhos é o artilheiro do campeonato. Pedro. Pedro? Quantos gols? É, não sei. Artilharia Carioca. Pô. Onze gols. Onze gols do Pedro. Só que só tem o do Pedro que tem que ter. É, não tem. Foda-se. Não sei quanto jogou do Carlinhos, Felipe. Depois eu vejo. Xandinho, cara. Xandinho, porra, merece vaga em clube maior aí, mano. É. É, não sei, mano. Tem que pensar. Mas eu acho que... Pô, tipo assim. Eu acho que o Flamengo foi muito mais time que geral. no Carioca, mano. É, não. Eu imagino que, porra, seja, tipo assim, esse do Flamengo. Lá na frente, se tiver alguém, Xandinho e Bil. E o lateral esquerdo, talvez o... Sei lá. Não sei se o lateral esquerdo jogou pra caralho. É. Mas não sei se... É que eu ia falar um aqui, que eu vou falar agora. E agora? Caralho, lá. Ele é vascaíno. Sei que. Mas não sei se o Piton pode aparecer, tá ligado? Pô, eu acho bocudo. Foda-se. Pô, cara, desculpa. O Vasco caiu pro Nova Iguaçu na semifinal. Não tem que ter ninguém do Vasco, mano. Porra, pra mim é isso. Não tem que ter ninguém do Vasco. Nem do Fluminense, nem do Botafogo. Campeonatos merda que fizeram. Nova Iguaçu, um e outro. Aí entra? Ah, cara, eu acho que não, mano. Não sei. Não sei, cara. Não sei. Não sei. Vou pensar. Letícia. O Arthur era primo da minha amiga e eu acompanhava ele mais ou menos de perto. Vendo a tia dela, mãe dele, falar me quebrava toda vez. Maior tragédia da nossa história. Muita negligência. Cara, é muito pesado, mano. Essa história toda é muito pesada, mano. Porra, é desesperador mesmo, caralho. Se tiver as famílias falando, é... Pô, é muito duro. Naora Andrade, novo membro do canal. Seja bem-vindo, irmão. Seja bem-vindo. Cuidado. Cuidado. Os psicopatas, tá ligado? Rafael. Boa noite, campeões. Pô, mané. Tô curtindo mais esses últimos jogos do Alan. Eu também. Tô gostando mais da movimentação e tô achando mais dinâmico também. A bola chega nele e tá tendo sequência. Eu também acho. Só que eu acho que é pouco ainda. Mas é pouco. Rodrigo. Simões só defende o Arão porque o Arão segue ele no Insta. Porra, irmão. Ele só me seguiu no Insta porque eu defendo ele. Aliás. Caralho, o Rodrigo era o Gabigol Calvo. Agora era o Bruno Henrique Calvo. É. Acho que é o mesmo, né? Caralho. Qual foi da mudança? Ah. Pô, largou o gol, mano. Não, largou o gol, não. Largou o predestinado. Ele tá homenageando o outro que também merece. Daqui a pouco ele volta. Daqui a pouco ele volta. O Arão te segue, Simone? Pô, me segue, mano. Fiquei feliz também. Fiquei feliz também. Eu postei um vídeo, né? Sobre ele e tal. Aí o Kaiemota marcou ele. Ele viu e tal. Comentou. E aí me seguiu. Fiquei feliz, mano. Pô, são muito aronzete. São muito aronzete. Muito aronzete. Seguindo aqui. A gente parou em quem, Beleza? Nas notas? Varela mesmo, né? Sim. Agora é a hora dele. É ele. Fabrício, Bolt e Bruno, por favor. Notas. Dê sua nota. Hoje ele deu passe tudo. Dizem que ele não sabe dar passe. Não é, não. Não sei se tu viu. Deu um violão pro Varela. Deu outra fatiada foda pro Rizara Rujo. Mas errou uns passezinhos ou outros ali, tá ligado? É... Mas não muita coisa. Acho que segurança de sempre e tal. Enfim, é mais do mesmo, assim. Notas sete, tá ligado? É, eu confesso que eu vi pouco o Fabrício e o Bruno ali no rabo de olho que eu tava vendo o jogo. Vou manter esse sete aí. Vou manter esse sete aí. Porque dificilmente ele joga abaixo de sete. Então acho difícil. Então acho difícil. É... Notas para o Trepa. Que partida, hein? Que partida de senhor Carolina, hein? Inclusive, ô B10? O... A Carolina estava no gramado na comemoração, pô. Esquece. Estava no gramado. Estava no gramado. Com a camisa escrito Carolina. Foda, tá? Perfeito. Foda. Nota para o Trepa. Qual é? Pô, cara. O Trepa hoje eu acho que é papo de oito e meio, mano. Vai te dar. Pra caralho, mano. Tanto achando passe quanto... E assim, passes difíceis, tá ligado? Tipo assim... Pô, um passe, por exemplo, que ele acha no meio pro Arrascaeta, mano. Eu vejo mó galera assim. Às vezes o cara botando a carinha no meio. E muitos zagueiros, seja aqui, seja lá fora, assim... Pô, ficou inseguro de dar o passe, tá ligado? E ele várias vezes que alguém bota a cara no meio, ele... Pô, ele tenta achar esse passe com angulação difícil de dar. Pô, marcou bem pra caralho. Enfim, chegou bem na área, assim, desviando quase. Pô, fez um golzinho ali de calcanhar e tal. Pô, partidaça, mano. Oito e meio, com vontade, assim. Um cara que em algum momento a gente falava do Flamengo meio que na Inhaca, assim. É um cara que a todo momento parecia estar com muita vontade correndo e tal. Eu tava, pô, apaixonado, né? Mozão Narquiba. Sim. Tem jeito. Então, oito e meio por aí. Cara, eu vou manter teu oito e meio porque... É isso, mano. Eu não tenho muitos elementos, João. Não viu o jogo bem. Mas... Pô, toda vez que eu vi ele participando do jogo, ele tava fazendo uma coisa foda, assim. Pô, saiu driblando, saiu... Caralho, porra. As coberturas dele foram todas absurdas, mano. Toda vez que a bola... Pô, uma enfiadinha de bola ali. Calma. Ele... Pô, ele tava ali presente. Pô, sai dominando, sai girando em cima do atacante. Joga muito. Joga muito. Antes de chegar no beijo, na hora, Andrade. Superchat em nome da galera que assiste a live no dia seguinte em 2x. Assisto... Pô, eu não gosto de assistir as paradas em 2x, mano. Pô, não é... Pô, eu não gosto, mano. Então, 2x tá meio foda, mas 1.5 eu conheço tudo, né? É, eu não... Quase não vejo, mano. Quase não vejo. Assisto desde o primeiro vídeo, mas a primeira vez ao vivo e por isso mesmo. Pô, tamo junto, mano. Infelizmente, a gente não consegue ter tanta troca, né? Com a galera que só pode ver depois. Mas... Pô, um abraço. Se você quiser ver no depois, pode ver ao vivo. Pô, obrigado também, tá ligado? Muito obrigado. Deixa o like aí. Deixa o like. Pô. Mas é obrigado. Tamo junto, mano. Tamo junto. Notas para ele. Caralho, cara. Que um gol. Um beijo, cara. Caralho. É um beijo, caralho. É isso, velho. Pô, beijo no tímpano, mano. É um beijão. Caralho. É um beijão. Caralho. E aí? Olha aí. Tipo assim... Eu não sei qual é a nota que eu vou dar para o beijoca, tá? Mas eu sei que se for uma nota alta, o atacante Pedro não vai concordar. Porque... Tá revoltado. Cara, tem um lance no segundo tempo. Que o beijo chega, entra na área, entra quase na pequena área, sem ângulo. Moleque, o Pedro... Livre ele, Pedro, mas os dois ali, ele tenta o gol sem ângulo. Moleque. Moleque, o Pedro vai assim... Tá ligado? Aquela pelada, tipo assim... Caralho, tipo assim. Tu apela e tu... Acho que tu entende que... Porra, fui de além da conta. Não é o momento. Chegando mais perto, ele... Tá ligado? Faz um gestual de tipo assim. Ah, aí o beijo. É. Porra, aí o beijo. Baixa a cabeça. Sai não dando nem resenta. Baixa a cabeça na jogada e no retorno da jogada. Perfeitamente. Caralho. Mas assim, acho que... Ele, cara, o beijo é o beijo, né? Acho que é a nota do que ele é, assim. É um cara que vai ser brilhante, mas... Porra, não toma a bola nas costas praticamente. Chega em todos. Tá sempre aparecendo... Bem na frente. Alguma oportunidade ou outra de jogada pelo vigor físico dele. Acho que nota 6,5. É. Eu... Moleque, Pedro saiu da bênção. Como falou o João aqui no chat. Saiu da bênção. Saiu da bênção. E tem até uma galera que assim... Basta... Pra sair da bênção... Opa! É senhor na terra. Senhor do céu. Jesus, caralho. Meu Deus. Aí, porra. Caralho. Recrimina tudo. Recrimina não sei o que. Ficou um pouquinho nervoso, irmão. Um abraço. Agride colega. Agride mulher. Tá ligado? Xinga todo mundo. Comete delitos. Comete crime. Traição. Tem muita traição. Opa! Também. É loucura. Tem de frente com mulher. É loucura. Mas enfim. Não venda, hein? Não sou um turma. Tem a galera... De não, eu tô falando do teu caso, o Petruc, tá? Não. Porque é... Jamais. Petruc... Pô, as gêmeas tão vindo, pô. Tá maluco. O cara tá focado, irmão. Perfeito. Focado, é feio. É... Eu vou manter o teu 6,5, tá? Eu vi... De novo, eu vi pouco jogo. Não vi bem. Mas, moleque, é bizarro, né? Toda vez que eu olho assim, moleque, tô olhando pra TV, né? Que tá o beijo... Vuf! Pra um lado. Vuf! Vuf! Corre pra caralho, mas que ele é um pra gente guiar, mas doido é. Mas eu ainda acho que o Vinha vai atropelar. Ainda acho. Mas ainda não chegou esse momento. Verdade é assim. Mas assim, ele vinha, ele vai, ele... Ah... Ah... Só pra não... Né? Show. Aí... Foda demais. É... Simões só acompanha o relator? É, mano, eu expliquei. Talvez tenha galera que não... Hoje eu coordenei o Paulista, né? Então, pô, não vi bem o jogo, mano. Tava no pré-jogo, começou 5, exatamente a mesma hora. Então eu olhava ali quando dava, mas, pô, não vi bem, mano. Não vi bem o jogo. É... E o Pulgar, hein? E o Pulgar, gente? Como é que é? Como é que é? A gente tem que ficar preocupado, a gente tem que achar que não é nada demais, a gente tá exagerando, daqui a pouco ele joga pra caralho. Como é que é? Como é que é? Eu tô preocupado, mano. Qual era que o Pulgar? Não vou mentir, não. E aí? Quanto a nota, Daniel? Eu vou de 5... Hum... Sem fraturas, né? Infelizmente, ninguém fraturado e tal. Sem fraturas. Mas nota 5, assim. Acho que, cara, tá lento. Tô achando ele mais lento, meio disperso em alguns momentos. Nem acho. Errando muito passo, fazendo falta pra caralho. Hoje alguém falou aqui, no início, falou... Porra, o jogo foi tão tranquilo que o Pulgar não tomou amarelo. De fato, assim, quase todo jogo ele tomou amarelo, mas... Caralho, faz umas faltas bobas, assim, do jogo. Porra, tá, enfim, incomodando. Sinal de alertinha, sinal de alertinha. O nosso bom Eric. É, então, cara... Eu... Tipo assim... Quais foram os jogos que o Pulgar jogou pra caralho esse ano? Acho que o Fla-Flu, ele foi muito bem. O do primeiro jogo da semifinal, foi muito bem. E... Mas que meio que só, mano. É, por exemplo, o Igão fala aqui. O que ele tá... O que ele tá deixando a saída de bola lenta é piada. É isso. Quando eu falo disperso, é isso. A bola chega e, tipo... Porra, a gente... Caralho, eu fiz um vídeo sobre isso, mano. Pra criticar o Ricardinho, que falou que o Pulgar só dá passe pro lado, pra trás. Pô, parece que caralho, mano. Ele resolveu mudar só pra dar razão pro Ricardinho. É. Mas é isso. Às vezes a bola vai... Hoje mesmo, cara. Teve um lance que, tipo... A bola passou nele, era pra esticar o passe. Ele voltou, aí deu do lado. Ficaria aí, Pulgar. Cadê aquele cara do ano passado? Eu não tô falando que é isso, tá? Não tô falando que é isso. Acho, inclusive, que não é. Mas a sensação que passa é que ele tá meio, tipo assim... Ah, essa parte do ano aqui é tranquila, tá ligado? Essa parte do ano aqui é só burocracia. Será? Não é foda. Não, eu não acho que é isso. Tipo assim, parece que ele tá desligado, mano. Tá ligado? Parece que ele não tá na... Porque, pô, em 2023, ele tava na pegada, mano. Sim. Pô, ele é um cara lento. Ele não é um cara de... Cara lento. Ele não é o Delacruz. Ele é o cara lento. É... Só que, porra, mano, ele desarme pra caralho. Tava ligado no jogo o tempo inteiro, disputando bola. Pô, eu não vejo isso dele hoje, mano. Tem momentos que sim, no Flafruz ele foi muito bem. Mesmo contra o Milionários, no segundo tempo, eu achei que ele... Que ele teve esse momento também de disputar a bola pra caralho, de ganhar uma bola e tal. Só que, pô, no fim ele fez um jogo ruim e entregou o gol dos caras, né? Então, assim... Pô, mano, se for pra começar a jogar, é melhor que seja agora, mano. Não dá pra esperar mais não. Não dá pra esperar mais não. A temporada vai começar agora e tem que jogar. Perfeito. Tô meio preocupado. Tô meio preocupado. É... Mas é craque de bola, tá? Cracado. Joga pra caralho. Tô falando... Pô, sei. Sim. Pra caralho. Só que... Tô... Tá foda. Delacruz. Notas para o Delacruz. Perdeu um golzinho, né? Perdeu um gol. Nada de absurdo, mas assim... Que jogador de futebol! Que jogador de futebol, mano! Caralho! Era justamente um cara com essas características. E assim... Eu de verdade nem tava exigindo que jogasse... Que tivesse tanta qualidade, tá? Eu só queria um cara com esse dinamismo e essa característica. De ser motorzinho e porra, tá ligado? Tipo assim... Voltar pra marcar e conseguir... Tipo... Tá ligado? Se tomar contra-ataque e blum... Dá um pique e tu chega a tempo. Que eu acho que foi muito isso que o Flamengo não teve ano passado. Tipo... É um... Tipo um... É um João Gomes melhor, tá ligado? É porque tem muito mais qualidade que o João Gomes, por exemplo. Não marca tanto quanto o João Gomes, mas assim... O que eu quis dizer... Não tô comparando os dois, não. É que desde que o João Gomes saiu, acho que o Flamengo não tem um jogador com esse... Com esse nível de caralho de... Tá ligado? Jogador desse nível que faz com que o time... Que deu em caixa o time. Que não fique faltando uma peça. Que você olha assim... Se perder a bola, fodeu. Tá ligado? Como em vários momentos da nossa história aí teve... A gente falava de meio campo bailarino e tal. Perdeu a bola, caralho, fodeu, mano. Fodeu, fodeu, fodeu. Vai chegar de cara, vai estourar lá atrás. Então, mano, que jogador... Acho que, de novo, não foi nada de absurdo hoje, mas... É bizarro como, assim... Usando um termo professoral, né? Que a galera gosta... A galera mais estudiosa, assim... Do jornalismo, de análise, gosta de usar... Cara, o que ele... O que ele tem de domínio orientado... É... É palhaçada, mano. É palhaçada. Vários momentos que a bola vem, ele já domina... Já pensando no segundo ato, tá ligado? Porque o primeiro ato é o domínio. Mas, assim... Tem muita gente que domina... Pra ajeitar o corpo, ele já domina. Opa! A jogada por aqui... Domina com a direita, já dando pra esquerda... E já conduz com as duas, cara. Enfim, mano... Eu acho que pelo jogo hoje é nota 7, tá ligado? Mas, eu tô falando mais no geral, assim... Acho que vai ser um cara muito foda, mano. Vai ser uma pena a gente perder... É... Desse cara pra Copa América. Porque é uma característica, eu acho que... Única no elenco, assim... Não achem que... A gente viu quarta-feira. Não achem que o Igor Jesus é um substituto. O Igor Jesus é marcador, mas não tem qualidade. Não tem... Assim... Não tem a qualidade do De La Cruz, tá? Não se compara, assim... Não... Não é entre nessa que... Nem característica. Jogadoraço. Jogadoraço. Eu... É... Tipo assim... O De La Cruz, mano... É o tipo de jogador, exatamente... Que... Você molda o time em volta dele, mano. Não em termos de... Pô, esse cara vai decidir todos os jogos pra mim. Mas, tipo assim... Ele... Ele arruma o seu time, mano. Então... Toda vez que ele não jogar... Vai ser uma falta absurda, mano. Porque, cara... Não tem... Não tem como substituir, tá ligado? É meio João Gomes mesmo, assim. Então, cara... O que que fazia com que o time do Dorival... Porra... Fosse viável? Era o João Gomes. Ponto. Ponto. Dava pra jogar sem o Pedro. Eu ia perder muito. É o artilheiro do time, caralho. Mas, dava. Dava pra jogar sem o Arrascaeta. Caralho. Eu ia perder muito. É craque. Mas, o time jogava. Moleque, tirar um cara ali... É tipo... Tipo... Um castelo de cartas, tá ligado? Tu tirar a carta certa. Vai desabar tudo. É meio De La Cruz. E... E é o que era o João Gomes. O que é muito preocupante, né? O que é muito preocupante. Porque tem elenco? Tem elenco. Tem jogador bom pra entrar no lugar? Tem jogador bom pra entrar no lugar. Só não tem jogador igual, mano. E aí, é foda. Porque não tem... Não tem como achar jogador igual a ele, mano. É muito raro. É muito difícil. E a Copa América... Pô, mano... Eu, tipo assim... Eu não acho... Todo mundo fala... Pô, esse time do Flamengo é pra ganhar o Brasileiro. Concordo. Mas, irmão... Tu passar nove jogos, cara... Sem um cara que equilibra o seu time... Fora os craques, né? Porra, Arrascaeta. Ou pode ser o Pedro. Caralho. Pô, mano, é muita coisa. É muita coisa. Então, não sei. Não sei se vai dar, tá ligado? É... Só pra ver se tu gosta desse... Dessa imagem aqui. O que você acha desse imagem? Gostam, né? Brincadeira, né? Brincadeira, né, cara? É brincadeira. Opa! Como se gosta? 2023... A gente viu direto, né? Opa! Tá aparecendo aí. O maior responsável não apareceu uma vez. Brincadeira. Brincadeira. Deus me livre, mano. Notas para Arrasca. E aí, mano? E o Arrasca hoje? Mais ou menos? Nenéca? Ah, Soninho. É, mano? Soninho, Soninho. Mas aí é foda, né? Cara, é muito bom saber que tem ele no time, assim, mano. Ele é muito diferente em pequenos detalhes. Mas, assim... Soninho perdeu um gol de cara que eu não sei porque, porra... Enfim, até tava mais pra finalizar com a perna esquerda mesmo, como ele finalizou. Mas eu acho que dava tempo de puxar pra direita, ajeitar o corpo, tirar lá. Ou, tipo, fingir que vai tirar lá e tirar aqui, tá ligado? Valeu, especialidade do Neymar, por exemplo. Virar o corpo, assim... Porra, ele chutou com a esquerda e claramente não é a boa. E saiu meio reto, assim, em cima do goleiro. Ele é um gol que não pode perder. No segundo tempo também perdeu uma boa chance. Mas, assim, perto do que ele pode produzir, acho que nota 6,5. É. Foi muito legal. De novo, né? Eu não vi bem. Mas achei isso também. Achei ele meio... É, meio aéreo, né? Mas tá bom. O jogo pra ficar aéreo é esse mesmo. Tá, beleza. Todos. Tá ótimo. Não tem problema nenhum. Problema nenhum. É... Igão. O Membro perde muito gol fácil quando não é o Pedro. O Pedro perde os golzinhos fáceis também, de vez em quando, né? Mas é o melhor finalizador do Flamengo mesmo. Cara, eu sei lá, mano. Eu não... Tipo assim, eu não tenho a... A galera fala muito essa porra. Pô, o Flamengo perde muito gol e tal. Eu acho que é porque o Flamengo cria mais do que os outros, mano. Porque, mano... Porra. O time tem qualidade. Individual. Os caras são bons. Pô, mano. Perde gol porque perde gol, mano. Eu acho que não dá muito... Às vezes eu... Não posso estar falando merda. Mas às vezes eu acho que a gente busca uma explicação que não existe. Tipo assim, por que o Flamengo perde tanto gol? Pô, irmão. Sei lá. Isso aí. Tá ligado? Acho que não tem muito o que fazer. Eu acho que o problema é não criar. Quando tu não cria, aí fudeu. Aí tem um problema que dá pra resolver, né? Aí é questão de tática, técnica. Mas, mano, chega na cara do gol. Perde? Pô, tu sabe que o cara não é ruim. Vai fazer o quê? Tá ligado? Não sei muito o que fazer, mano. Não sei muito o que fazer. Que ligou que o Vinha perdeu o terçao, é brincadeira? Pô, aí eu faço um pouco o advogado... É muito perdido, tá? Mas eu faço um pouco o advogado do diabo ali, do gol do Vinha, mano. Ele perdeu. Pô, altitude, a bola vem meio rápido. Primeiro, praticamente, primeiro lance do jogo. Cara, eu te falo, eu nem acho que, tipo assim... Eu nem entro nessa altitude, não. Porque pra mim ele chega muito inteiro. Pra mim é simples, pô. Ele é canhoto, chegou na perna direita, que não é boa dele. Se é na canhota, eu acho que é gol, tá ligado? Mas tu vê que... Tipo assim, pra tu ver... Por isso que eu falo, faz muita diferença o jogador que é muito bom com as duas pernas, assim. Que tu vê nos três jeitos. Que pro cara não tem tanta diferença, tá ligado? Por exemplo, tu vai me dar uma bola... Eu vou dar um passe direito, eu vou dar um passe direito. Tu vai ver, assim... Tá ligado? Me aposto... Moleque, tu vai dar na minha esquerda. Caralho, parece que eu tô... Tipo assim, mano, metendo um break, tá ligado? Que o povo fica todo durão, assim, mano. E tu vê que ele vai meio sem jeito pra bola. Tipo, quando é na canhota, tu já sai com muito mais naturalidade. Eu acho que foi isso, mano. Ele tomou com a perna direita, foi na perna direita. Isso aí... Eu acho que o tempo... É foda, né? Eu nunca joguei bola na altitude, mas assim... Acho que o tempo de bola na altitude fica muito zoado, mano. Tu vê que é muito erro, mano. No jogo inteiro, é muito erro, mano. É, cara. Mas assim, eu... Sobre a tua explicação, é uma foda, porque... Cara, ao mesmo tempo que eu concordo pra caralho, que não pode perder o gol, e assim... Eu acho que... Eu não sei. Aí tem que pegar a estatística, tá? Pra não falar merda. Mas não sei se o Flamengo de 2019, no... É... Que agora... Pedia muito gol, pô. Então, mas tipo assim... Eu acho que tinha um lance de xingir gols esperados e tal, mas fazia muito. E eu acho que não era tão sentido. Mas, por exemplo, o Inter tá com uma coisa que é sintomática. O Inter pede gol pra caralho. Tanto esse ano quanto na temporada passada e tal. Só que aí, ao mesmo tempo, eu ia defender isso. Tipo assim... Beleza. Acho que, assim como o Inter tem um problema hoje, o Flamengo também tem um problema. Mas, assim, aí quando eu vou pegar, sei lá... E é uma parada que a gente já falou aqui, né? Highlights de jogadores fodas, que a gente bota como cracaço. E, moleque, vagabundo consegue... De verdade, vagabundo consegue fazer um vídeo de 15 minutos com o Benzema perdendo gol. Que tu olha... Tipo assim, tu não conhece o Benzema, tá? Chegou na terra hoje. Lixo. Olha esse cara aqui. Cara, tu fica assim meio... O cara é bagre, tipo... Bizarro. Mano, eu tô falando do Benzema, que é craque. Suárez, que é craque. Se tu botar agora... Gols perdidos, Suárez com passes do Messi. Tu acha, moleque, tu acha um compilado de 15 mil, mano. De bobeira. Tipo assim, a gente fala do Gabigol, fala das paradas... Óbvio que, porra, não tô com parada, é extra classe e tal. Mas, assim, o que eu quero dizer é... Os fodões também perdem gol. E o Cristiano Ronaldo, já vi um do Cristiano Ronaldo, moleque, tu fala assim, maior finalizador e tal. Agora, pô. Aquele cara na Champions... É bizarro. Então, assim, eu acho que tem muito isso. Os times melhores, de fato, quando você vai pegar sempre, quase sempre, você vai pegar... Vai pegar expectativas de gol, vai pegar, enfim, chances criadas, gols perdidos, os times melhores, assim, tidos como melhores, são os que mais perdem gol, tá ligado? Quase sempre, tu vai pegar Atlético Mineiro, tempo exaúdo aí. Vai ser... Perdeu mais gols, Flamengo e tal. Talvez quem seja exceção à época é justamente o Palmeiras. Que não cria tanto... Que não cria... E é isso, é uma parada que chamou muita atenção mesmo. Chamou muita atenção mesmo. É, cara, é tipo... Tem um do... A galera falou do... O Ioda Flá falou do Mbappé. Mano, tem um do... Mbappé só passa o do Neymar. Só na Ligue 1. É loucura, 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 loucura. O Neymar fazendo o Genial e ele perdendo, perdendo, perdendo. É, final da Champions, né? Ele perde também. Também. É. Ah, mano, eu acho que até é uma parada meio estatística mesmo, assim. Tipo assim, tu vai... Porque, tipo, é mais normal não sair o gol do que sair o gol, mano. Tanto é que os placares nunca é padrão. Nunca é mais de três. Ninguém faz mais de três gols toda hora. Então, mano, se você chega dez vezes na cara do gol, provavelmente você vai perder seis, tá ligado? O padrão do futebol é esse. Eu acho que não é... A gente individualiza muito, tipo, ou o Flamengo, ou o Galo tá perdendo muito gol, ou o Inter tá perdendo muito gol, ou o Barcelona tá perdendo muito gol. Porque pode acontecer uma fase, assim, que realmente aconteça toda hora. Mas eu acho que é fase, tá ligado? Eu acho que é fase. Eu acho que o normal do futebol é você perder mais do que fazer. Não sei por quê, mas é. Futebol é um esporte difícil, né, mano? Então, tipo assim, tu fazer o gol não é tão fácil, nunca é tão fácil quanto parece, mano. Ainda mais pro estádio cheio, caralho. Então, porra, é estatístico. Se tu cria dez, provavelmente tu vai ser o time que mais perde. Cria dez chances claras toda hora, tu provavelmente vai ser o time do campeonato que mais perde o gol. Porque tu não vai ganhar de 10 a 0. É isso. É isso. Dito isso, notas para Luiz Araújo. E aí? Cara, eu queria falar sobre Luiz Araújo, detalhadamente. Vamos lá. Cara, o Luiz Araújo, assim, ofensivamente difícil de defender. É uma expressão que eu gosto de usar muito. Eu acho que... Não sei com quem eu aprendi, mas, assim, é o famoso... Porra, faz uma, cara. Faz uma, porra. Faz uma pra mim. Faz uma. E ele não faz uma. Hoje, mais uma vez, ele não fez uma. Ele não fez uma. Só que... É impressionante quanto esse cara rouba de bola, cara. É impressionante no campo ofensivo e no campo defensivo. E aí, muita calma, né? Ah, Bruninho, porra, então só por defender bem, só por ser um cara tático ele ter que jogar? Não. Não. Só que eu não acho que é para detonar o moleque, como muita gente faz. Tá ligado? Porque tem pontos positivos e pegando o todo dele, porra, esses pontos positivos tem que ser relevantes. Porque ajuda a não estourar lá atrás que é o famoso equilíbrio, né? Que a gente cobra, que a gente exalta do Tite. Só que, de novo, porra, mano, ele precisa... Eu acho que ele está muito sem confiança. Acho que até com um pouco dessa pressão na torcida e tal. Ele está muito sem confiança. Só que ele precisa desenvolver mais porque ele é um jogador de mano a mano. Ele é um jogador de drible. Ele veio com isso, assim, com essa característica. É um jogador de drible, veloz e tal. Que eu não sei se é um momento, falta de confiança, mas, assim, ele poucas vezes tentou hoje, pô. Ele vai, pega, dá um tapa e o cara já fica. Ele domina, toca para trás. Aí pega uma bola no mano a mano, pum, vem para a tabela. E eu quero ver ele arriscar mais. Eu sei que é uma foda com você se sentindo pressionado. Porra, de novo, o cara sente, né, mano? Eu, porra, eu dar que mancada eu consigo sentir. O cara sente que quando ele pega na bola tem um frissonzinho diferente. Isso está rolando. Isso está rolando. em todos os jogos que eu fui corresseando, deu para ver claramente. Mas eu acho que, porra, precisa ser cobrado. Ele não vai ter cadeira cativa no time só por roubar bolas, marcar bem, correr bem para trás. Ele precisa ser mais efetivo ofensivamente. Por enquanto, não tem ninguém no banco atropelando. A gente especulou ali, ah, o Bruno Henrique jogou do lado direito. Ah, o Vitor Hugo agora é o cara que jogou para aquele lado. Porra, o Matheus Gonçalves, que a gente tanto elogiou. Quem sabe, porra, se tivesse oportunidade ali, o Tite nem escala ele por ali, o Tite joga com ele mais centralizado. Mas, assim, não tem ninguém, porra, pedindo passagem. O Gerson agora, vamos ver se será testado ali e tal. Pode ser que seja um incômodo. Por isso, ele está se mantendo. Mas, assim, eu acho que ele precisa evoluir mais, cara. Precisa soltar mais o jogo dele. Precisa soltar mais o jogo dele. Mas, fazendo um balanço de tudo hoje, eu acho que eu vou dar nota 6. É, então, eu não acho que é isso, tá? O que eu vou falar ainda. Eu acho que não deu para ver. Eu acho que, de novo, acho que o ano vai começar agora e a gente vai ter mais noção das coisas agora. Mas, eu acho que a galera tem que começar a se preparar para uma situação que pode vir a acontecer, que é, porra, vai ter um cara, seja ele o Gerson, seja ele, sei lá, o Bruno Henrique, seja ele quem for. Pô, cara, esse cara joga mais do que o Luiz Araújo. E toda vez que ele entra, ele joga mais do que o Luiz Araújo. Mas o time joga melhor do que o Luiz Araújo. Tá ligado? Isso pode acontecer. Isso é um ponto. E se acontecer, irmão? Tem que jogar o Luiz Araújo, pô. Perfeito. Tá ligado? Se o Flamengo jogar melhor que o Luiz Araújo, o Luiz Araújo tem que jogar. Mas... Acho que está longe da gente ter que cravar isso, tá? Acho que está longe ainda de ter provado isso. É, por exemplo, terça-feira, para mim, acho que não é parâmetro. É um jogo em Bogotá. Caralho, não vou falar que jogou mal porque o Luiz Araújo não estava. Não tem nenhum elemento para falar isso. Claro, claro. Mas eu acho que numa sequência de jogos, que agora só não tem nenhum jogo mais fácil, né? Ah, beleza. Trata de Goianiense em casa. É o mais fácil que tem que não é fácil. Se tu jogar mal, tu vai se foder. A gente vai entender. Tá ligado? Vai ter uma sequênciazinha sem ele, uma sequência com ele e a gente vai poder comparar. Vamos ver. Vamos ver. Mas eu acho que foi nota 6. Não acho que ele foi mal hoje, não. Mas é isso, né? É foda. É 10 sem bola e 2 com bola, né? Foda. É isso. E o Cebola? E o Cebola? Caralho de idiota, cara. Cebola? E aí? Notas? Cara, tem que ser cobrado o meu Cebola hoje, hein? É, mano? Achou ele mal? Perdeu o gol, cara. Perdeu o porra. Não, perdeu o gol. Mas achou mal durante o jogo? Não, mal não, mal não. Enfim, tá muito... Esse é o oposto, né? E barrago. Com bola, tá com muita confiança. Bizarro. Dribla fácil. Enfim. Tá com confiança pra finalizar. Tá fazendo de tudo um pouco. Mas tem que fazer o gol, né? Pode perder o gol, assim. Eu acho que... Pelos gols perdidos aí, eu vou dar uma nota... 7. 7. Porque a atuação foi boa. Olha a incoerência, ó. Olha aí. Olha aí. Que babaca, né? É complicado. Isso é um merda, né, cara? É complicado, hein? A incoerência é detectada. E ele já veio no caps, tá ligado? Ele já veio no caps, mano. É. Eu, pô, cara, tipo assim, eu acho que o Cebolinha tem sido meio que a garantia de boa atuação, mano. Do time, tá ligado? Dificilmente ele tem jogado mal, mano. Acho que ele jogou mal ali uns 2, 3 jogos, numa sequênciazinha ali que o Flamengo não tava jogando tão bem, ali nos clássicos, né? Foi no período ali que o Flamengo mudou de formação com o Delacruz pela direita. Nesses jogos aí o Cebola foi mal. Mas depois, mano, pra mim jogou bem todos os jogos. Depois que voltou pra essa formação, pra mim jogou bem todos os jogos. Inclusive ele, pô, em Bogotá, que todo mundo foi mal, achei ele o menos mal. Achei ele menos mal do que os outros. Pouquinho. Pouquinho menos. Não que ele tenha sido bem, não foi. Mas achei um pouquinho menos. Eu, assim, o Bruno Henrique, se ganhar a vaga, acho que não vai ser dele, não, mano. Vai ser de caralho complicado, mano. Não, não esquece. Vai ser complicado tirar o Cebola dali. Vai ser complicado. Deu quanto de nota pra ele? Sete. É, tá bom. É isso aí. Me acho. E o Pedro. Estris. Notas. E aí? Como é que... É muito... Ele tem muito refino, né, mano? Como é que pode? É um cracaço de bola. Porque às vezes ele é o meio atacante alto, lento, meio desengonçadão, assim, mas, assim, é só refino, mano. Caralho, muito diferente, mano. Tem muito fundamento de centroavante, mano. Tem muito fundamento de atacante foda, assim. Eu acho ele foda demais, mano. Foda. Inclusive, no gol que o Cebolinha perde, é que, assim, não dá pra reclamar, tá? Que, pô, Ayrton Lucas deixa o Cebola na boa pra fazer o gol. Mas, assim, a jogada certa, certa no futebol, é... Não sei se tu reparou nos detalhes, assim, o Pedro acelera a passada pra chegar livre no segundo pau e o Ayrton Cusá completar. Assim como o Pedro fez gol agora com o passe do Cebolinha, fez em outro jogo, fez alguns gols essa temporada, assim. Então, porra, era pro Ayrton Lucas ter feito isso, tá? Mas, assim, porra, ele deu bem pro Cebola que perdeu o gol, então não tem como cobrar, tá ligado? Não tem como. O Cebola praticamente com o goleiro bem aqui do lado, o Cebola nem precisou tirar tanto. Tu viu que ele tirou, passou até longe do goleiro só que foi na trave, não subiu um pouco. Mas, pô, nota 7 pro Pedro, eu acho que jogadoraço. É, eu acho também. É, não tem muito elemento pra dar nota pro Pedro, não. Tipo assim, ele... Tu acha que ele vai... É porque é foda, ele sempre rendeu pra caralho, né? Mas tu acha que o fato de agora em diante não ter o Gabigol, essa sombra, esse fantasma ali dele ter que jogar pra caralho, porque senão o Gabigol, pô, tá ligado? Tem... Tinha isso, né? Não tem como. Ele tava no lugar do maior ídolo desse elenco. Tu acha que vai influenciar nele assim, mano, de alguma forma? Ou pro bem ou pro mal? Não ter essa sombra aí do Gabigol? Ah, sei lá. Acho que não, mano. Não tinha parado pra pensar nisso, não. Porque muda, né? A verdade é que muda. Pode se acomodar, ou ele pode relaxar, ou ele pode jogar mais leve, ele pode... É, então... É que tá, tipo assim, o que muda pode mudar pros dois lados, então meio que continua de igual, porque, tipo assim, você pode entrar numa... Assim como você falou bem agora, pode entrar numa de, cara, ele vai jogar mais relaxado porque não vai ter pressão de sair, ou seja, vai ser mais fácil para fazer gols, porque pressionado pode ser um problema, ou outra de, pô, ele vai relaxar num nível de ficar acomodado e não vai enxergar... Tipo assim, roendo unha e... Última vez... Tá ligado? É, muda muito, mano. Tipo assim, é muito diferente tu não ter uma sombra absurda no teu calcanhar, tá ligado? É diferente, mano. Tomara que nada aconteça, né? Mas é diferente. Dito isso, B10, é o seguinte, vamos falar rapidamente aqui sobre a nossa... Sobre a nossa semana? Vamos. Vamos... E também vamos dar uma passada nos twitters dos campeões, porque tá rolando zoação. Maneiro, maneiro. Tá rolando zoação. É... Cara, amanhã temos um probleminha, mano. Eu tenho que estar na TV duas horas na tarde e eu tenho que gravar de sola antes de ir pra TV. É... Então no almoço eu acho que eu não vou conseguir. E... À noite tem prêmio do Paulistão pra eu coordenar. Que eu não sei que horas é, mano. Deixa eu ver se... Tá aqui. É... Oito e meia da noite. Quer inovar? O que? Nova Compa. Vamos dar... Fazer uma live de manhã. Será? Será que pega alguém? Repercussão da rodada e tal. Já cedo já abordando os temas. Podemos fazer, mano. Podemos fazer. Tipo que horas? Umas de dez. Dez. E aí? Pega vocês? Isso aí, mano? E aí? Eu posso gravar? Eu trabalho é forte, né? A maioria já foi. Apoio? Não. Misericórdia. Café com medais. Café com medais. Não, porra. Concorrendo com de placa? Ah, isso aí. Vivo de placa depois. Eu acordo seis da manhã só de rolé todo dia. Então, ok. Pega. Faz corujão. Eu pego. Redação Esporte TV? Ah, dá pra testar, né? Dá. Então é café com B10 e Simone. B10 com café e Simone. Dez da manhã amanhã, hein? B10 com café e Simone. Moleque, tu falou um B10 com café e Simone. Você falou isso? Falou. Vocês entenderam. Perfeito. Vai competir com de placa? Fala no cudo de placa, porra. Fala, mentira. Pô, irmão. Não tem o que fazer, cara. Não tem outra hora pra fazer. Tem que ser. Tem que ser. Senão não vai ter. Então é isso. Aí o resto é o seguinte. Terça e quarta tá mole, né? Terça é pós-Liberta. Que tem Grêmio às sete. E Fluminense às nove e meia. Então onze e meia. Livezinha de pós. Perfeito. Quarta-feira é o pós-Flamengo, né? Sem mistério. Também onze e meia. Aliás, terça onze. Não onze e meia. É quinta-feira que é a parada. Tá. É o seguinte. Eu não sei quando que eu vou pro Rio. Se eu vou quinto ou se eu vou sexto. Ah, tu veio pro Rio antes? Talvez eu tenha que ir. Talvez eu tenha que ir. E aí vamos juntos? Porque minha vida é um lixo, sim. Ou tu já tá com o carro cheinho? Não, não sei de nada ainda. Não sei de nada. É... Vem, 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 vem. Vem pro Rio. Vem pro Rio. Eu queria ir direto. Tudo Marcelinho Carioca. Comemorando o gol. Que ele fazia gol e chamava a câmera aqui. Pica, tá? Gênio do futebol. Absurdo, pô. Era cálcio. Olha, eu gostei. Isso no Vasco, né? Ele fazia isso no Vasco. Ele fazia dois-um, né? Porque ele... É porque eu não vou conseguir... Tu consegue fazer a girada de mão dele? Tá ligado? Não vou conseguir. Mas ele fazia assim, girando a moeda. Não assim, mas tipo isso. Aí eu olhava pra câmera e ele... Pô, jogou muita bola, mano. Tipo assim, o apelido do cara é pé de anjo, pô. Pô, jogou muita bola. Tá ligado? É isso que eu falo. Inclusive, um dia eu vou fazer uma tier list. Porra, que esse... Esse é um argumento meu no futebol, tá? Apelido... Tem algumas exceções. Que eu sei que o chat já vai fazer ola aí com algumas exceções. Mas assim, apelido é argumento na hora de você defender determinados jogadores. Exemplo. Ai, mas não sei o que. Eu não sei o que lá. O Ibrahimovic é superestimado. Ele é muito... O apelido dele é Ibracadabra. É. É mágica, tá ligado? É mágica. É tipo assim. Porra, tá ligado? Tu apelido um jogador que o outro fala que é superestimado de Ibracadabra. Que é tipo, mágico. Júlio César Urighele. O ponta do Flamengo. Porra, sabe o que é o Urighele, né? Era o mágico da época que entortava a colher, pô. Vai ser muito foda. Tá maluco. O apelido do... Cara, e ficou o Urighele, pô. De geral, tipo assim, caralho, Urighele. Tá ligado? Ele morava ali no Lins, inclusive. Porra, já passei na U assim, os caras... Urighele, Urighele. Porra, ele que chama o cara de Júlio César, mano. Tá ligado? Sim. Então, porra, isso é argumento. Aí, se alguém chegar aqui falando... Ai, mas o Marcelinho não disputou o Copas. Foda-se, o apelido do cara pede anjo, pô. Pede anjo, moleque. Porra, tá maluco. Ele jogou muito a bola na vida dele. Aí, beleza. Aí, a galera vem. E o Alex, o Muralha? Exceção. Ela é elegante. Ela é elegante. Pô, não, mano. Porque ele é elegante, mas aí... Ele é elegante. Ele é elegante. Não tem... Tá ligado? Não dá pra mexer nisso dele. Elegante ele é. Eu gostava do Gonzalez, mano. É louvo, é lar. Era louvo do ar. Mas era maluvo. Era mesmo. Nossa. Calçadinha molhada. Porra. Ó, deixa eu ver. Deixa eu ver se alguém vai lembrar. Pô, Madson, cu de nitro. Tipo assim. Ai, mas eu não gosto do Madson, porque ele é lento. Porra, apelido do cara, cu de nitro, pô. Lento e possível. Caralho, não tem mistério. Não tem mistério isso. É... Deixa eu ver. Tem... Tá ligado? Não vai... Aí, por exemplo, ah... Quem é gol, pô? Capetinha é foda. Tá ligado? Capetinha é foda. Capeta. O maluco inferniza a parada toda. Ele inferniza os caralhos. A mesma coisa. Ai, pô, Gabigol, não sei o quê. Gabigol desde sempre. Desde 15 anos de idade. Ele é mais tempo Gabigol do que ele é Gabriel. É Gabigol. É Gabigol. Tá ligado? Vai, vai. Anjo Louro é pica, tá? Pô, Anjo Louro. Foda. Lembra aí, pô. Lembra algum aí que... Ah, mas o fulano é esse apelido, mas é um merda. Tu vai achar um outro. O fenômeno acabou, né? Fenômeno. Acabou. Perfeito. Pô, perfeito. Aí tu pesquisa, tipo assim, vai no Google, bota assim, fenômeno. Aí clica em imagens. Vai ter um... Vai ter um caralho, sei lá. Vai ter um caralho, tipo assim... Porra, água pra tudo quanto é lado, desastres, não sei o quê. Tipo, o bagulho é um fenômeno, tá ligado? Vou te falar. O que que aparece? Primeira página. Segunda página. Estou baixando. Ele é tão bizarro. Estou baixando aqui. Ó. Cada linha de imagens... Vou compartilhar, né? Vou compartilhar. É, perfeito. Não tem porquê não compartilhar. Vamos lá. Digitei apenas fenômeno. Só fenômeno. Só tem um homem. Ele é tão grande que ele... Olha isso, mano. Só tem um homem. Moleque, você é surreal. Aí aqui começa a aparecer. É. Conheça o fenômeno de luzes. É. Três sóis. Foda-se. Ninguém procura isso. Ninguém quer saber dessa porra. Caralho, isso é bizarro, mano. Aqui, ó. Toma, toma, toma. Ronaldo, toma. Não tem como. Não tem como. Não tem como. É gigante, pô. É gigante, pô. Porra. Não, não dá, mano. Não tem como. O imperador, mano. O cara é imperador. Não, não dá. Pô, o Messi virou o Messias, né? Tipo assim. Sim. Porra, não dá. O cara é o Messias, pô. Pô, não tem como, gente. Caralho, essa... Essa narração do Luciano do Vale é absurda. Eu sou o Edilson. Ô, capeta. Vai tomar no cu, moleque. Caralho, arrepiado, arrepiado. Pô, moleque, capeta é... Pô, capeta é um apelido muito foda, mano. Moleque, tipo assim. Nada que você acha, pô, um bagulho tranquilo, tu vai chamar de capeta, mano. Tipo assim, caralho, o bagulho é o capeta. Caralho. Pô, moleque, é um bagulho muito bizarro. Perfeito. Perfeito. Pô, mano. Ué, tu vai marcar o capeta hoje. Fudeu. Caralho. Fudeu o capeta, pô. Porra. Não, não tem como, mano. Não tem como. Não dá, não dá. Vampeta? Não, vampeta é apelido. Aí, é, apelido de... É, porque vagabundo falava que era feio, é. Tá falando o cara ser apelidado por características dele enquanto jogador de futebol. Tá ligado? Tipo assim, pô, é o mago Valdívia. Ah, o Valdívia era não sei o quê. Pô, o cara é um mago, filho. Qual o quê? É um mago, pô. É, perde na moral, vai argumentar o quê? Não tem o que falar. Mas a gente tá falando disso por quê mesmo, cara? Eu tava falando de quinta-feira. Sei, mano. Caralho. Por quê? Então, quinta-feira... Não, mas agora eu não tenho essas curiosidades. Eu vou refazer pra ver se a gente lembra. É, quinta-feira eu tô no de placa e eu não sei se eu trabalho à tarde. Se eu trabalho à tarde, eu não vou quinta-feira. E aí eu vou fazer a live normal à noite. É, agora, se eu for quinta-feira, eu não sei se eu vou chegar a tempo de fazer a live. Tá ligado? Não entendi. Se eu for quinta-feira pro Rio, antes da gente ter sexta aí pra Búzios, eu não sei se eu vou chegar a tempo de fazer a live. Talvez eu saia um pouco mais tarde aqui e vai chegar, tipo, uma da manhã. Não sei. Tá. E aí, ou tu faz a live sozinho, eu não sei, eu não tenho live. Não, mas aí por que que eu não conseguiria ir cedo, né? Por que que eu não conseguiria ir cedo? Porque eu teria... Ou se eu trabalhar... Eu conseguiria fazer a live cedo, se tu vier à noite. Porque eu vou estar no de placa e, na teoria, eu moro direto. Ah, eu vou estar no de placa. Ou direto não, né? Buscar frio, arrumar as coisas, caralho, não sei o quê. Até sair, aí eu vou ver se o Formiga vai comigo, se o Luiz vai comigo, o Otávio, não sei quem vai comigo. Enfim, tenho que ver ainda. Então, quinta-feira, eu ainda não consigo cravar que eu consigo fazer a live. Mas, acho que dá pra falar o que tu faz, né? Ou não? Ah, sim, sim, sim. Posso fazer sozinho. E os jogos... Pode ser, tipo assim, a live com o membro pode ser na quinta também, que aí ajuda o porno, fica um monólogo aqui e tal. Pode ser também. Ah, lembrei. A galera lembrou. É porque tu fez o pé de anjo. Caralho! Foi isso aí. Ah, tá, pra tu vir pro Rio, pra gente ir junto, caralho, pode ser. Caralho, fantástico. É, foi assim que começou. Fantástico, fantástico, fantástico. Porque na quinta tem o Botafogo, sete horas. O Botafogo! Que vai dar entretenimento, né? De um jeito ou de outro isso aqui. Ah, não, então dá pra cravar que vai ter uma live, mesmo que tu consiga cedo, mano, não, tem que ser pós-bota. Pós-bota. É porque nove, é o Palmeiras, Palmeiras e Liverpool, tá ligado? Que foda-se, Palmeiras vai ganhar essa porra fácil. Não, não, fazer pós-bota e a gente reage ao Palmeiras. É. Aí se tu conseguir boa, senão... É, aí eu vejo. Aí eu vejo. E aí, sexta, já não temos live. É, gravado. Temos que gravar sexta e sábado. Domingo acho que dá pra cravar que tem live, mano. De um jeito ou de outro. Dá pra cravar, dá pra cravar, dá pra cravar. Isso tá bom, né? Sim. Uma da tarde a gente vai de pé, vê o jogo e faz a live. Perfeito. Eu vou fazer. Vou fazer. E aí, no pior das hipóteses, eu volto de São Paulo depois da live. E foda-se. Tá ligado? Tem gente perguntando por que a galera vai... Se a galera vai estar junto aí no Rio. Ah, quer falar? Eu acho que pode falar. Por que que não poderia, né? É, não sei. Ninguém me pediu pra falar? É, mas... Será que tem problema? Não sei. Acho que não tem, não, pô. Não sei. Ah, foda. Divulgado vai ser, pô. Vai ser divulgado. Foto, rede social, galera. Vai se ligar. Até porque vai ser uma coisa de família, não vai ser nada de... Perfeito. Perfeito. Esse final de semana é despedida de Guilherme Beltrão. Despedida de solteiro. Que é, pô, nada demais. Rapaziada, casa em Búzios, resenha ali, churrasco. Só isso. Só isso. Mais nada. Noitadazinha. É, uma noitada. No sábado, no máximo. E é isso, tá ligado? Quem morreu? Ninguém morreu. Ninguém morreu. Ainda, né? Ainda, né? Não sei. Depois desse final de semana, pode acontecer. Então, é isso. Sexto e sábado, esquece a gente. Tem que fazer. Máximo storyzinho aí, pra vocês verem a nossa cara aí. Se elas puderem ir ao ar, né? Espero que possa. Que a cara vai estar estragada, talvez. Vale night? É. Muito bem. A Isadora é muito amiga da Luísa, né? Esse final de semana foi a delas. Perfeito. Elas estavam lá. Elas estavam lá. Chico Moedas tá presente? Acho que sim. Acho que sim. Acho que eles não vão colar. Não vai ter prima nenhuma, mano. Isso foi debatido já no grupo, inclusive. Vou abrir aqui. Isso foi debatido e todo mundo foi contra. Então, não vai ter. Tá ligado? Não vai ter. E é isso. E é isso, tá ligado? Aí que mora o perigo? Não, relaxa. Que boa. Então é isso. E domingo, o live normal. O chico não pode passar a semana, mas isso é real? É mesmo? Não sei. O Yoda Fla falou aqui. Será? Sempre tem um pra sugerir? Não, mas não vai rolar não. Acho que não é o perfil, tá ligado? Será? Não sei. Eu tô fora, tá ligado? É, eu também. Ah, é que um fala zoando. E aí? E tal, geral. Não, mano. Tipo, nem só vai. Esquece. Esquece. É isso. Terça, sete da noite? É, então tem. Então tem. Então é isso. Vamos pro Twitter que a gente falou, mano? Vamos conversar no galo, né? Vamos conversar no galo aqui, porque eu já sei que tem coisa boa. Vamos lá. Clube Atlético Mineiro, campeão mineiro. No Mineirão, com torcida só do cabeludo. Cara, vamos lá. Aqui, fotinho normal, padrão, beleza. Foi 3 a 1, galão? 3 a 1, galudo. 3 a 1, galudo. É. Beleza, chamando pra Libertadores. Golzinho. Gol do Escarpinha, tá? Ah, é? Gol do Escarpinha. O gol que era o do título, né? O gol da virada. Depois sai mais um. Pô, mano. Tipo assim, tava na mão do Cruzeiro pra caralho, mano. Pra tirar do Cruzeiro. E o Cruzeiro fez 1 a 0? O Cruzeiro fez 1 a 0. Ah, o Hulk, caralho, o Hulk tinha saído? O Hulk tinha saído. Que isso? Lesão? Não sei. Não sei. Eu já tava na pegada de Paulista. Eu quero ver os gols aqui. É... Aí, ó. Evacua o estádio. É hora da taça. Os caras, pô, filmando. Pô, os caras fazendo os caras. Com áudio, né? Vamos ver com áudio, né? Tchau. Tchau, mano. Caralho. Não, a galera falou que esse foi 3x1, pô. Do Escarpon. Esse foi 3x1? Galera... Eu não sei. Eu tava já no pré-jogo, mano. Eu não vi o jogo também. Não vi o jogo também. É... Ah, é verdade. O Hulk vira de pênalti e o Scarpa faz o 3x1. É isso aí. Beleza. Desculpa. É isso mesmo. É isso mesmo. Tipo assim, deu merda. Seu rival ganhou. Mete o pé, mano. É. Mete o pé, mano. Tá ligado? Mete o pé. Não tem o que fazer. Tem o que fazer. Mete o pé. Foda. É... Tá aí o Scarpa comemorando. Primeiro gol dele. Olha aí. Ó. E vem a zoação, tá? Maiores campeões do Campeonato do Mineiro. Galo. 49 títulos. Abismo. E o Cruzeiro vem com 38. A distância é meio pegada mesmo, tá? Caralho, bizarro, meu irmão. A distância é grande, mano. Tá ligado? Tipo assim, se o torcedor do Cruzeiro falar que isso não incomoda, é mentiroso. Ah, mas eles têm mais título pra caralho. Belê é verdade. Moleque, uma virada bizarra. É do Carioca, tá ligado? Tipo, chance da gente pra um lado não. Mas, moleque, eu cresci a vida inteira com o Fluminense, o maior campeão do Rio. O Fluminense é o maior campeão do Rio. E assim, com uma vantagem até determinado tempo. Meio tranquilo ali, sei lá, de cinco na frente, quatro na frente. Moleque, o Flamengo, assim, passou um trator, pô. Ministro. A diferença hoje tem quanto? 38, ah? Ah, não sei, mano. Não sei. Quantos títulos o Flutem, chat? Ajuda aí, ajuda aí. Só pra não precisar sair, não. Não precisa sair, não. O chat vai quebrar essa panão. É, a galera tá falando aqui que o Cruzeiro, de fato, é 20 anos mais novo que o Galo, né? Faz muita diferença. 33. 33. Pô, já botou a distância, né? Tirou e botou cinco, filho. Já botou a distância. Sendo que o Ful ganhou nos dois últimos anos, pô. Doideira. É, realmente, 20 anos de diferença conta muito em estadual, né? Que é o estadual desde sempre. Eu não sabia. Eu não tinha pensado sobre isso. Mas incomoda, foda-se, mano. Incomoda. Pô, é, eu acho, assim, vamos lá. Eu acho que... Não, vamos lá. Pra ser justo, tem que ver, tipo assim, quando o Cruzeiro começou, o Galo largou de quanto, tá ligado? Não faço ideia. Não faço ideia. Mas, tipo assim, o torcedor do Cruzeiro tem mais elementos pra zoar o do Galo. Tem mais título, caralho, beleza. Mas isso aqui incomoda. Não tem que fazer. Incomoda. Vamos lá. Somos sinistros. Aí a galera comemorando aqui, beleza. Beleza. Quero ver coisas do estádio. Ó. O que que é isso aqui? Tá gostando do PC, cara. A faca tá porqueta. A faca tá porqueta. Chama a taxa de som aqui, ó. Cuidado com a música aí, velho. Olha, olha. Como é o soco? É. Pô, moleque. Perder pro teu rival é muito ruim, né, mano? Nossa, tá maluco, cara. Pô, mano. Tipo assim, o perigo de ter estádio é esse, tá ligado? Pô, dói mais, mano. Pô, perder na tua casa. Tipo assim, beleza que o Mineirão, né? Mas, porra, virou a casa do Cruzeiro e o Galo tem a casa dele. Pô, mano, é duro. Aí os caras zoando o bagulho de jogar milho, né? Um, dois, três, três. Caralho. Muito rico. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Um, dois, três, três. É complicado, mano. É complicado. Absurdo, absurdo. Raposo é pet, Mineirão é plain ground e o Galo é doido. galão de óculos escuro e fone mano absurdo cara é complicado mano chance do Flamengo fazer fazer desculpa por desculpa assim com todo o respeito por alguns comentários por exemplo um que eu amo de paixão tá acho foda Léo de Carmona ele é completamente contra isso os clubes devem se portar por gente desculpa gente mas isso é foda para caralho tem que continuar existindo a todo momento zero de respeito você zero de respeito você é muito foda futebol é isso a graça do futebol é essa o Arana tava pelo caralho hoje tá fechou orou a moda caralha no Mineirão hoje demais aí a foto do título normal já dizia o poeta Ronaldinho eu amo essa carinha dele dentro assim assim moleque muito foda volta de novo foda-se muito bom eu amo isso carinha vídeo cara eu amo isso cara mas aproveitar deixa né quando tá valendo tá valendo muito foda-se perder clássico é uma pica e 49 títulos quando tá valendo tá valendo caralho o Ronaldinho usava 49 né no Galo é a Sarávia meteu gol hoje caralho a vida mané portanto ser campeão né mano tem uma galera que não tem cara nem é com o filho fala para os cara que está do ano vale lá não tem isso não mano tem isso não mano e aí os cara no vestiário dona vida é muito bom né mano é muito bom tá louco você é louco que o pessoal que é meu filho que é meu filho que é meu filho pô Tá mal é muito bom ganhar muito bom ganhar ih meteram pipoca caralho é pôda mano pipocou mais uma taça pro maior campeão mineiro meus nus no meu perfil toma os cara compartilharam o pós-jogo dos caras tá ligado geral fazendo isso O Vitória fez a mesma coisa com o Bahia Meus nus no meu perfil Aí o Vitor Diretor de futebol Ganhando título Tá velho o Vitor né mano Caralho mano Pô muito rápido É Pô isso aqui não dá tá Pô com tudo a respeito mano Pode ir? Pode Primeiro é de muito se Deus quiser É isso aí Título já tá ligado Vamos te comemora Falta só uma gente Aqui é galo Aqui é galo Pô qual é a cara? Não chega tá? Não chega Não chega Pô bagulho de leite Não chega Não chega Caralho Fábrica de pipoca Em BH Não dá pra perder pra rival irmão Tua vida vira um inferno Ah os caras gastando a onda Não vou botar aqui Tem músico Joga milho Que pipoca taça Pô essa é pica Essa é pica Joga milho Que pipoca taça É foda Ela é arte bonita tá? Foda Só pra não esquecer Minas Gerais Terreiro do Galo Filho Os caras não postaram pra caralho Não Deram a vida Pro engajamento Vai ser os caralhos Correto Correto Moleque Caralho Que isso mano? Doideira tá? Pipoca Pipoca esporte clube O meu freguês Favorito E aí? Me deram o escudo Veio Moleque Tiraram as estrelas E botaram Pipoca Doidão É Agressivo Que isso filho Pô depois eu vou dar uma passada No twitter do Flamengo Só pra ver o que o Flamengo Tá postando No campeão Carioca Algumas coisas nunca mudam Tá aí o Hulk comemorando Caralho A música aí cabaço É uma baixinha pra caralho não? Não E não dá merda também Bizarro É? Bizarro Porra Deu merda no nosso futebol Sabia não Enfim Foda-se Moleque Mas pra tu ver Quantas coisas O O ADM do Galo Deixou preparado Moleque É Porque a gente já sofreu disso Tipo assim Moleque Tu faz um planejamento Foda Semana inteira E pá Pá E as vezes E assim Faz assim Certo Metade Sempre vai ser jogado fora Tá? Metade sempre vai ser jogado fora Porque você faz metade pra um clube Metade pra outro Mas por exemplo Se é sei lá Flamengo e No caso do Galo não É não Se é Flamengo Como assim? Não, não É Não joga nada fora Não, eu fiz a relação logo com a TNT Tipo Pensando como a gente era na TNT É o do Galo Ou você usa ou não usa Ou joga Se ganhar Tu usa tudo Se perder E na TNT Tu porra Faz metade pra um clube Metade pro outro Tu usou Perdeu Enfim Só que aí Por exemplo Quando é time brasileiro Contra time Sul-americano Porra Tu puxa muito mais sargento Pro time brasileiro Então tem conteúdo pra caralho Pro time brasileiro Então moleque Tu pensa horas de conteúdo Planeja em vídeo Gravação Edita Não sei o que E vagabundo Tipo assim Os conteúdos nunca vão pro ar Moleque O bagulho vai pra lá Todo lixo Certo Bizarro Dói Dói Pô Tá maluco Cara E não para Tem música Você vê Pipocando taça Bem feito pra caralho também Tá E aí Artezinha de campeão Padrão Logos E aqui Acaba E aqui Acaba Vamos só Por curiosidade Dar uma olhada O que o Flamengo fez Vamos lá Flamengo campeão O que que temos Porra É sacanagem Né Vamos lá Tá aqui Beleza Tu achou maneiro Isso aqui Tite deu uma medalha O técnico do Nova Iguaçu É maneiro Mas eu acho que enfim Eu não achei maneiro Eu acho maneiro Tipo Valorizar Exaltar o cara Mas Será Acho que poderia fazer isso De outra forma Zero me incomoda Mas eu também Não fico numa Tipo assim Que eu vi pra caralho Caralho Porra Emocionante Olha o que o Tite fez Eu não entro nessa também não Sabe por que mano Eu não acho que foi a atenção dele Pô Acho que ele Teve boa intenção De fazer o bagulho Mas Acho que Pô Meio que trata o maluco Como café com leite Tá ligado Tipo assim Ah vou te dar minha medalha aqui Pô mano Pô Tá ligado Não quero ganhar tua medalha mano Eu queria ganhar de você Tá Tá ligado Enfim Mas foda-se Vamos lá Aqui artizinha de campeão Tem música Já foi capital de império E até temos nossos Príncipes e imperadores Mas nosso poder mesmo Vem da nação Que ocupa as ruas Profano e sagrado Amor e paixão Firma na palma da mão Risco o piso do salão Já não sabe É 38 vezes Do nosso Flamengo campeão Assim Maneirinho Mas Pô mano Não é um bagulho Né Deixa eu rodar Eu não vi o gol Do O Nenrique Caramba É que é muito no V Tá maluco Na merda mostrar isso aqui não né Flá TV Acho que não Flá TV É mó golaço mesmo né Pô Ele dá muita vida Comemorando também Tipo Vai ser meio emocionado E o Betão Na Flá TV Estreou Estreou Na Libertadores É Posso BH Tipo assim Não tem uma Pô Não tem uma parada Pica né Não tem mano Comunicação é muito Pô Muito feijão com arroz Pô Na época do Tab Era boa pra caralho Isso aqui é muito Pô Tá ligado É Dá uma zoadinha no rival aí O caralho Correto Nenche gol Mesmo que não zoe mano Tipo assim Não tem uma arte foda Tá ligado Caralho Foda Pô Tipo assim Um bagulho básico Números de títulos Cariocas Todo mundo Tá aqui ó Flávia líder Tá ligado Pô Barada básica Vídeo do Gab E o Arrasco Peraí que eu quero ouvir o Arrasco Aquele espito Aquele espito Tímido Pô Não vai dar certo Eu acho Eu não queria saber O que ele falou aqui Nossa É Ó o guiche Vamos escutar o guiche Baía da Ah meu caralho É o campeão Não Baía da Baía da Que é o final de julho É o mesmo 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 É demais Pô Muito feliz Ano passado Foi um ano Fui difícil Acho não só pra mim É Individualmente Foi muito difícil mas ultimamente também com todas as competições esse ano a gente começa com o pé direito fico muito feliz mesmo porque esse ano teve uma conexão muito forte entre time e torcida a gente conseguiu levar isso pra dentro de campo e tá comemorando aqui a presença deles é mais que merecida e agora é que possa ser o começo de muitos desse ano Bora, graças a Deus primeiro título do ano, espero que a gente possa continuar nessa pegada aí é o prateleiro, né? graças a Deus, vamos pro feliz, feliz o primeiro é muito o primeiro é muito? agora, vamos por mais beijinho primeiro de muitos se Deus quiser, muito feliz a gente sabia que começando com o título está mais confiado na temporada então, comemorar primeiro, vamos por mais agora, temos que seguir conquistando tudo pela nação e para toda a gente aqui tipo assim vou dar a César que é um título meio sem graça, né? sim, sim pro rival, caralho mas, pô, mano tem que fazer uma coisinha diferente ué, Bruno Henrique pô, maneiro tá ligado? não tem não tem nada foda-se vamos pro Vitória vamos pro Vitória que o Vitória vai ter coisa boa eu acho vamos lá Esporte Clube Vitória Arte Campeão que anda nessa cidade sou eu o canto dessa cidade é meu aí começa tá tudo em casa tá aqui a mora pro goleiro tá bom, eu quero a zoação tá aqui a mesma coisa que a gente viu lá do Galo, né? deixa eu falar fraco também, tá? já esperava já queria que tivesse coisa foda aqui não teve aqui uma publizinha do Zé beleza 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 rolou uma pesca aí, mano pô, pescou, mano pô, e aí tipo assim não ter nada de chama Samu aqui pra mim é absurdo foda-se tem que ter ué, cara o bagulho virou meme adicional e campeão aí o Léo Condé nada de mais, né? fraco eu tô equivocado é, com umzinho fraco, fraco fraco, fraco que mais? quem ganhou o título mais esse, ó? Palmeiras caralho tem um verificado, mano é o Palmeiras? é, bizarro artista e campeão isso aqui é coisa, né? aí, beleza acho que também não vai ter muita pô, falar nisso viu o que a Leila falou do Textor, mano falaram que ela escrachou, né? eu não vi não que fácil o que eu tô falando é o da Max, né? mas pelo visto ela deu porrada na KZTV também, né? aqui, ó o Palmeiras não vai mais se manifestar Tainá nós soltamos uma nota que nós o Palmeiras não vai mais se manifestar sobre essa situação o que nós vamos fazer é o que nós estamos fazendo nós ingressamos com ação cível contra esse cidadão nós pedimos a instalação de inquérito policial que ele tem que mostrar as provas que ele diz que tem eu me nego conversar com pessoas desequilibradas que pra mim esse presidente do Botafogo o dono do Botafogo é um desequilibrado irresponsável que você não pode vir pra um país não é ele dono de um clube enorme como é o Botafogo ficar elucubrando dizendo que tem provas e não demonstra absolutamente nada ele fica envolvendo clubes que trabalham de uma forma muito séria como o Palmeiras então eu não tenho mais o que fazer o que eu tenho que fazer é o que nós estamos fazendo é entrar com o processo contra ele e agora as autoridades precisam tomar uma providência mas tem que ser uma providência séria que eu insisto com isso você não coíbe esse tipo de atitude esse tipo de violência que isso é uma violência contra o futebol brasileiro não é sem uma punição eu acho que se ele continuar falando essas barbaridades esse homem deveria ser banido do futebol brasileiro eu até conversei com uma outra emissora agora ele fala tanto em inteligência artificial inteligência artificial ele deveria dar mais valor à inteligência emocional que esse homem não tem nenhuma ele é um irresponsável é um fanfarrão caralho pode falar meu irmão tá certo até ele provar eu acho que ela tá no papel dela eu acho que ela tem que fazer isso não é só que ela tá certa tá errada eu acho que ela tem que fazer isso pô mano o texto desculpa mas assim resumindo resumindo pelo menos a ideia que ele trouxe foi o Palmeiras ganhou um título brasileiro roubado foi isso que ele falou foi isso que ele falou e ela como presidente do Palmeiras ela tem que fazer isso mesmo tá ligado acho que ela tem que fazer isso mesmo cara, então a Bruna tá falando pra eu colocar da KZTV também tu acha que dá merda? não sei mano melhor evitar né melhor evitar eu nem vi mas a Aspa tá aqui o John Texta hoje é a grande vergonha do futebol brasileiro disse a lei pra KZTV esse senhor deveria dar menos aí que ela repete né dar menos valor à inteligência artificial e mais à inteligência emocional que ele não tem absolutamente nenhuma enfim cara eu não vou rodar pro medo de dizer na merda mas certamente ela falou coisas muito parecidas e eu acho que tá no papel dela tem que falar mesmo tem que fazer tá ligado? tem que falar mesmo mas 10 como é que tem superchat cara eu pulei uma porrada de superchat perdão mano peço perdão Levi e a nova camisa gostaram? achei espetacular gostei eu não achei espetacular não espetacular não mas gostei é bonito é bonito eu acho eu acho pô eu não sei se eu tô viajando tá? posso falar de merda mas eu achei assim ela de frente eu achei que ela tem um pouco de cara de camisa de treino mano tô maluco? tô aí merda achei eu achei cara de camisa de treino mas é bonito não achei foda não o que a Rasca a Rasca postou agora essa fotinha botou ainda pô mané pô caralho chega a dar tristeza né pô que saudade desses caras juntos bem tá ligado? porra tá maluco esse trigo é absurdo demais é Milson finalmente a temporada vai começar mesmo fazia tempo que não começava um brasileiro empolgado assim e tá na hora de ganhar três anos sem chegar é demais também acho mano tipo assim domingo pra mim já é jogo porra gigante foda-se caralho tem que chegar lá e ganhar e vambora e começar bem até porque mais do que nunca né tem que começar bem porque na teoria o Flamengo vai se foder no meio da Copa América então pô não dá pra desperdiçar ponto mano não dá pra desperdiçar ponto é Gabriel Bernardes essa versão do El Pereira já entra no Flamengo no século Mari e Juan brigam mais Flamengo do século mano acho que ainda não sei né entra? acho que não acho que não pô tipo assim é que é foda né o Mari é que o Mari é um porra mano é um amor de verão mano tá ligado um amor de verão mano você apaixona caralho não tem nada não tem nenhum ponto baixo sim e aí o cara vai embora antes de você se decepcionar com ele já foi embora ficou só uma coisa boa então é muito pouco tempo mas é mesmo Arthur Pinheiro o CR7 ser chamado de El Bicho não pega você não o Givai chama o medo do ano pô eu não sabia desse apelido nem eu foda-se eu não sei nada de futebol já eu sempre falo isso ah uma porra é mais robôzão né mano é mais robô né é no Brasil né é só aqui no Brasil né robôzão é só a gente ainda é chamado de robô lá fora até onde eu sei é eu não sei não sei ele é chamado de robô lá fora? olha agora é o bicho mano caralho eu não sabia também nunca ouvi falar pô pelo ofício ninguém conhece não e assim o Arthur foi mal velho mas tá geral zonzo no chat zonzo zonzo o Paulo Henrique tá trazendo informação que ele é chamado na Espanha e só na Espanha sim Labrujita Verão não pega vocês pô pega muito Labrujita é absurdo absurdo tá ligado que a Labruja é o pai do Verão né que também é um pica do estudiante pô Labrujita é pico pô o Soares pistoleira é sacanagem também é bom demais é bom demais é o pistoleira é uma parada de atingar é Bernardo Barros fim de semana com o Chico em Búzios isso tá a cara do Suder de Forma fico triste do meu amigo Beltrão não ter chamado não é aí cara é galera galera tranquilona tem isso não cara o João Gabriel mandou superchat que eu não vi a mensagem tá ligado eu não sei se vou mas acho que ele não mandou a mensagem mesmo não então João pô se quiser mandar a mensagem aí pra gente ler só mandar mano guto Andrade oito meses de campeão simplesmente pra feliz cara saiu saiu a zica né tipo assim a culpa já não é mais nossa título tá aí é não seguiu tá aí acabou tá ligado acabou B10 2 horas e 45 de live eu não vou mentir pra você não tô com fome pra caralho e tô querendo me adiantar tô maluco? não zero tá feito né então ó tomar um banhão também amanhã amanhã 10 horas da manhã café com B10 e Simone eu vou tá tomando um cafezinho aqui tá ligado? peguei cafezinho com leite peguei 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 fazer um bagulhinho fazer uma graça fazer uma graça beleza? 10 da manhã vou acordar cedo vou malhar antes digo mais vou acordar cedo vou malhar antes será? vou tem que ir mano senão não vou cara tipo assim já pensou pode ser dependendo da audiência pode ser um um quadro uma nova era hein será? as lives de segunda não sei pegando pós rodada pode ser tipo lá eu não torço tanto por isso porque eu não sou muito cara da manhã mas se der certo eu tô aqui se der certo eu tô aí tá ligado? só pra gente fazer a thumb bonitinha qual o melhor nome? que eu tô vendo B10 com café e Simone B10 com café B10 com café e Simone ah isso eu já tinha lido B10 com café caralho eu tô olhando a minha porra eu tô olhando como se fosse diferente e eu vejo não é que eu tô eu tô subindo mas agora tu sabe o que pode ser? B10 com café e Simone acho que não pode ser não mano é porque tipo assim eu tô subindo as mensagens eu tô vendo B10 com café aí eu tô olhando lá de cima achando que vai ser alguma coisa diferente B10 com café e todos são iguais porque você falou isso agora eu tô lembrando eu falei isso pô pegou pegou caralho mas eu fui todo bobinho inocente agora é diferente sabe? agora é diferente B10 com essa já foi B10 com essa já foi B10 com o Chaves com o professor de Rafales e como é que eu falei? e como é que é? exatamente exatamente mas pela entonação até me lembrou a cena do do bom filme que não tem nada a ver até porque enfim uma coisa triste que é Oi meu nome é Tom absurdo ah não sei o que não sei o que oi meu nome é Tom caralho é bom demais é o Tom 10 segundos foda ó tem novos tem novos agora tá com cara eu ia ler uma igual de novo é eu achei que tava falando esse propósito não 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 pro céu deixa eu ver B10 com Simone Café é eu falei que tinha B10 com Simone Café do Leandro e Dekyakomoto ah não aí a maioria tá mandando todas as paradas as caras tão B10 com Leite lá ele é B10 com Café e Simone é isso é isso caralho fica fica é isso aí fica o B10 com Leite essa cara aí porra tá bom tá bom então é isso então é isso pra isso virar rotina depende de vocês se a gente pegar ali uma livezinha pelo menos uns o que pelo menos uns 300 é é aí dá pra dá pra investir se ficar ali 200 baixo aí é porque deu errado verdade é essa beleza então é isso vamos nessa vamos nessa vamos nessa fimzinho de domingo porra rapaziada obrigado demais que esteve presente parabéns aos campeões então meu rapaziada eu sei que tem porra não vou ignorar não podia só ignorar mas tipo assim maior galera pedindo bingo uma porra velho quase 3 horas de live tá ligado cansadão o dia inteiro na rua amanhã a gente faz um binguinho binguinho da manhã tá ligado porra já é já é perdoados perdoados que porra dá uma moral pra negar véia também entendeu tá ali me esperando Zadora já voltou já irmão não tá no Rio xiii despedido de solteiro e ficou no Rio xiii mas eu te falar dependendo sutebol é foda dependendo do que do que se descobrir tá final de semana é a gente e aí não a gente não você irmão bruta aqui na dela quietinha tranquilona verdade verdade e assim irmão é o que eu te falo equilíbrio adenon já diria equilíbrio tá bem postado tu tá bem postado ah o lateral tá saindo muito bolinha nas costas não meu lateral beijo né as coisas acontecem assim você não segue né não dá pra você eu tentei moleque o que esse o que esse edit é absurdo é loucura é loucura é loucura loucura mas aí tá bom tá bom vento que venta lá venta cá também futebol né mentira mentira ela tá lá porque caralho vagabundo já tá no Aquariananata ela tá na ela vai conhecer o escritório é porque eu não te falei isso né ela mudou de emprego né mudou de emprego falou e aí ela vai conhecer essa semana o escritório do Rio ela ficou lá ela ficou lá é isso e é isso tá ligado vambora vambora tô falando que ela vai estar quinta-feira não pode pá aí eu falo aí eu falo esse é o Chico quinta é ela vocês são meio merda você não acha não que vocês são meio merda 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 cara viram a resenha do Henrique com o Casella vou ver agora mano fico com medo de rodar aqui e dá merda a gente tá geral eu postando aqui rindo pra caralho vou ver maneiro pra caralho 43 segundos de resenha ah é deixa eu achar aqui então beleza então é isso é nóis um beijo obrigado obrigado demais inscreva no canal e no blá 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 like parabéns né parabéns pelo título e acabou né acabou a molezinha acabou a graçola acabou o bafafá acabou o mimimi acabou o titi quarta-feira libertadores depois é brasileiro depois é libertador depois é brasileiro depois é copa do Brasil e vambora e vambora beleza um abraço a todos tamo junto demais é nóis beijo 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 beijo